A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Noticia 2B2, a conversar que é acusado actor, artista Pachi Damod Pachi na culpabo pa maltratar un tipo malamente pa e echo co e a mula de casa e o vizinha horta e a la vez herida e doño de ecasco un cuchu Que mo' por conta nos oyente lan de caso lamentable aqui? Pachi, escucha Lo que me quiera, senora, simplemente defender a senhora É atacador a resistir e buscarme para agredir, mas a me dá uso de mi arte marcial, mas desfarmei foi outro Lo que se me nota, está justo con nanta culpa a mi sendo atacador, casi seguro aguardo atender na poli que a batela vai casando a mito zero Pero, informo policial que non sai te indicar que no hospital, doctor, non para sin arma, sino quita pia de un fictimo a fu Ah, si? Aba trechi! E aba da pia Pero, se me no llegan a tempo no, é pobo si tu senhora la perde subida Ando tapemotibi mi tameta perdiendo mi libertad agora aqui La perde pia? Trechi! Pa mi parte, no? Despense bocara e me estira perder su sangue No, 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 por favor, Pachi Kiko Segungo está lo Kiko Autoridad na mestiasse Último tempo na que no criminal anda matando inocente e o outro semana anda fu, passou raporte polista para dar mal tra E sei pa mi, no? Será caca nan? Caba vai o raporte A papi, a Pachi damon foi cel número 4, guarda polista na punna Dia mi muri, no derami den ca e felpa broma Derami den ca model bieu de tabla Atrapa, chompe, carpinte Punto Maioria é ele, viu? Isso é na verdade que ela me sou a sua Claro não Alegre não corre Que sumco que custame Ando e sumco que dondo no avô? Que bestia sua Tristo que é muito Me ensada que é muito por a sale Yo sou, yo sou na nossa cittada Hombre tu tem conhecido Nada, hombre que tu pisava com os fleas no meu cara A velha fina é ele a moridame Minho, ei bota mirando Que tiki e espaço Eu não contentei o que morro de alguma É suficiente pra dos amigos Um, senhor Welly Sheridan Ainda vos não ia ganha mais ou menos Uma aclaración de acaso de roubo na vossa empresa? Boa, nao, até ainda não Se não porviste nada Prodeche a gente tá tratando duro O que sirve um que outro caso, não é? Malera nós a comprande E ontem, nenhum mestre de quebra Of daio na porta, nem ventana Nosso próprio equipe de queira de um inside job? Ah, que nada é impossível A minha nota queira Minho que nem pensei A sombra, minha nota miro e necessidades Pra nenhum empleado de nós Comerter semejante loucura Agora vamos gozar Uma coisa segura Quando nós não sossegamos Não tem lugar a ladrão culpável Principalmente, minha mesa tá amertando duro E o último dia não adquiremos um que outro Passando uma contribuição Pra ajudar os assuntos mais prontos do possível Obrigado Tá comprando tempo de boa paz Com seu consenso Hacendo mal cor Tá pensei sempre me taqueta assim a minha, minha Minho da guacomaca Traja duro Não foi nada que o Sam por traja Llega na chão tia Vai, você me diz a mamã Amino, liberdade Amito, ura mesmo Amito, me chegou nada da inuende Claro, minha Amito, mas não sabe É muita coisa atrás Que não é muita coisa Ai, sei, não Muita mensagem Sospeço de você Não é que está andando a marcha Nervioso E que é ali, o Guadirão É só colocar uma mensagem grande assim, não? É, é muito, sim É, sim Pero, Ueni Se pode andar cá mesmo Quanto somos por aqui? Quanto aponta? Oh, cento e cinco mil flores Ele não é a perder Quanto? Ai, mamã Eu não sei o que? Ami 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 Então, um momento, um momento de vencer. Ei, quero que eles vão cá, não quero papo. Não pedido, não? É que o povo quer dizer que está, ah, me animando, tá? Me digo papo. Se você sabe, o que eu sou? Não sou maneiro para recuperar o veneno, na verdade. Meu avô, não sei de que você está indo para não ficar? Ahn? Você está indo para um papo, senão que vai se comer? E caralho aqui, papo. Papo, meu estimado. Brincadeiro, não tem necessidade de nada, não. Não tem que tomar. Não tem que tomar. Apenas esses menores que eu acho que a gente não sabe que é muito capaz de ficar a roupa, quando a gente temDIFIA. Olha, eu tomo aqui. Mas olhando para a gente. Eu posso mesmo fazer uma palavra para o seu para a gente. Chega de forma, mano, você tem que tomar. Eu não posso fazer uma palavra. Eu não posso fazer uma olhada, mas eu vou fazer uma olhada. Eu tenho uma olhada para o suspeito de verbo. Eu estou a fazer uma olhada para a gente. O que você está com a vida, a vida deve entretê? Pichão, a pichão. Eu vou dar aí, o que? Não vou dar, o que? É, é! ... É verdade, se me custa mesmo... O que eu quero dizer? Se eu vou ver esse, eu vou te chamar, eu vou te entender, eu vou te avisando, com o que ele está aqui no tabu, eu não avisava, eu vou te chamar, 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 eu vou te chamar... Merda, eu fico sem morr, arrumamos os seus contra os lápis, me mostram pensando em vos co発os, em você não, no time de morrindo de uma inimiga, entendeu? Se eu pon robou serem, eu conhecem meu órgão e me chamo, me chamo, para pagar a RA, porque é mesmo para mim usar, por como qualquer biquê, e não te interessa a mim, não me competency a me 착 nationalisteltar, e depois não te mais puxar, se eu vou virar a bolsaça você, eu vou falar o que não querendo, Se eu estou virando o ar, Police! Over com ovo como pretende! Police porque esse aqui é o وہ direito. A cover desse um som voitado, veículo de emoções. Os filhos, meus filhos já tinham de gajas Premiereis. Faço descapoliar calço, eu tô vindo assim, no poço, ahnino-boque. Eu tô monto, foi. Onde vai? Pá, cá é como o rígido, não tem esse. É, é, é! A mim tá usando a telefona pra cá assim por gente só, tente? Pra hora de necessidade. Ora, é, né, esteve! A mim tá usando a telefona pra llorar homens. Ora, minha lloré, pra hora de poder só estar navegando. É único que eu te digo na nossa hora e viento de la manga. Isso é! Posso, posso botar a lá, tente? Vem cá, papia! Vem cá, você me conversa com bombom, tente? Ora, vou chegar cá, no? Fundrabo grande daqui, codificar, cambrada, combleza e parla. Ora, vou dar a nossa certificação, vou te sacar por quatro papas. Ora, vou dar a quanta fiat vou adelantar. Quarta, vou pleira, corata, vou dar a sininho a blanco. Vai, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Ó! Vai, é, espanhol, meu, homem, não vai na boca. Vem, 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 vem! Tem um homem que tá hásico e porpo, então tem um homem que imita porpo. Sim, porque essa é a que não dá a nossa definição. Am teore, nós temos que me promete, quando lima de rabo, você pode padurar o porpo. Então, agora nós podemos começar de jantar. Então, agora nós podemos começar de um homem que adorar. Um homem que adorar, mas não tem um homem que adorar. Então, agora nós vamos começar de um homem que adorar, mas não tem um homem que adorar. Sim. Eu te entendo, mas eu vou responder. Não é mensagem que eu não escutei. Ah, mãe? Eu sempre me chamo de telefone para o telefone. Eu tenho 5 minutos. Aham. Bom, mas o que é o meu filho? Me está de 5 minutos, não é de 5 horas. Não é de 3 horas? Não. Eu estou no lugar de te mostrar. O meu filho, eu tenho uma história. Se entrar no meu filho, se entrar no meu filho, ele tem que ganhar um telefone e me chamar para mim para mim. É sim. Talvez estamos no Sr. N. Norte. Desde meses a dia. Um dia em dia de sofrimento e uma vez que eu me insisto. Um dia a tarde para o quarto e de segunda tarde. E eu não me disse nunca mais falar. Mas o senhor? Ele diz que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? A gente tem que fazer. A paz é junto. O alvo é um dia mais comum. Ah claro. Ah, Ueni, até que eu só... Como eu não parei, vai, senhor? Ai, senhor, vim bem, vai te ver? Eu não lhe acabe, mas você começa a sospechar com a boa força dela, a suma 85 milhão, lá que naquela da ladrô, dentro do Guilherme. Ei, não se uéga, Tico. Ei, não, por sério, não se uéga, vai te ver, não? Tá pra ser Ueni que não, vai comer sempre no meio da igreja. Kiko, tori du, Chico. Tão de novo, Tico. Tão de novo. Ei, não tem de que... Ei, não tem de que... Ei, não tem de que... Tão de novo, não, não tem de que estar com a liberação. Sim, 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 não tem de que estar com a liberação. Eu tenho um telefone ou não. Ei, Ayshan, você vai da vir, não é? Não, 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 você pode ir para você. Não, 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 não... Eu tenho 3, 2, 1, 2... Ei, eu não vou entrar. Tão de novo. Tão de novo. Um, dois... Um, dois... Um, dois... O que? O que você faz que não conto, já é tudo maco Eu não me pare, não? Lá vai ver! Gente, chega... Bom mundo! Diga porque, olha, przeada. E velhinho... O que você sabe não? Ou tu, maminha... Eu não aprendi um pouco, não? Ele que parece que eu tenho aqui pra lá... Mas... Eu não sei... É velhinho, eu não ganho muito, não? Não, mano. Ah, velho! É sistema de comércio, para não eu não sei nada o que eu estou dizendo. Eu sei que o pecado é bom para mim. Eu não tenho nada de trabalho, você não pode. Mas eu não tenho nada de trabalho. Como você pode ir embora? Eu compreendo o destino que eu vou trabalhar. Mas nada! Ei, você quer dizer que é um ruim e um inocente ou não tem nada? Você quer dizer que é um chequeiro de 5 mil e um rio? Não sei, velho. Não sei nada! Olha, eu escuto, velho! Escucha, velho! Ei, vira aqui, imaginava agora que vou ter que perder o outro bolo? Isso não tem mais sempre pagado. Vira aqui, imagina o conto, não? Quanto bebo o salário de luna deve ter 85 mil sorrinhos? O conto, não? Quanto luna vai poder cobrar esse café 85 mil sorrinhos e vai se arrepender? Por quê? Três bichis doze, luna da 36, três a ai ah, três luna, três ora, três mil, três secanda! E duas horas pra cá, o luna se escumulou! Vamos sem frequência! Ladrão tá disputando a banda cada dia, o sai sim? É o ar, vamos pensar, genérico? Vamos pensar! Eu só pedi a gente chama nessa, o cabeça da baquinha, a cabeça ou na bobeidade, a porzada, a esconde vem? A maioria nem é homem agonçava-lhe limpe, da um homem cabeça limpe, Se não for a cidade, não tem uma escondeira de umas, se não for a cidade de novo, não pode ser. Porque é um dos que você não for a cidade de novo. E não vai ser que você vai estar aqui, não vai ser que você vai estar aqui. Onde está é que está a cidade? Aqui não! É que está a cidade de novo. Onde está a cidade de novo? Oi, um, eu acho que eu tenho aqui, eu tenho aqui, não? Não, não. Contra a ventana que porta a rua, vou sair. Deve-me mais grato. Ah, bom. Bom, eu oro. Pau! Ei, Tico, eu vou ser para arranha. O Sá, Ishan, eu estou disposto a dar um premio de mil florins para esse um pouco criticar um outro assim que nunca é mais a vaga. Vem, não é? Marquinha! Eu quero ver se eu não me engano, Tico. Um homem que está cerca de grado para o West. Um homem que está estudando lei. Um homem que está estudando lei. Um homem que está bobo. Não, não é? Aqui parecia, você tem a minha preta com um branco pintito, para que eu me tirei para a mesa. Silêncio da sala. Ah, eu abono para mim para o meu caso não tem um dia que é isso. Ah! Eu não me lembro de mim. Um homem que está bobo. Ah! O Sá, Ishan, se eu não me lembro de mim, mas eu não te lembro de mim, mas o homem que está bobo, mesmo assim, eu sei que você não me tem, tem o seguinte, se eu tenho que pensar, me 삶 como eu me casar, e eu não me casar assim, com outro irmão. Mas eu sei que ele não. que não significa um homossexual que está bom para você. É para andar. De como é que é que é que é outro homem que está bom para você? Ai, ai, senhora. Ai, senhora, não estou comendo uma unha. Não. Você sabe que tem que saber duas coisas. A gente é bom dia. Não é minha razão. Mas eu não estou confiando. Ela sai o olho para o chofer do Mobil 3. Não está acorda? Sim. Agora eu me sento onde o chofer de mim me cargue, enquanto está-me. Ela corta a minha palavra, mas eu não estou comendo a minha palavra. Mas como é que é isso aí? Ai, senhora, hoje em dia, além dos homossexuais, é uma mesa de interesse de mim me cargue, não é uma mesa. Outro dia, ela vai vir para o chofer, mas vai melhor amanhã, não é? Portada, você compreende, não é? Ah, é bom. Eu estou de doce. Eu estou de acordo com uma biceia para não sacrificar a sua família. Ela passou a me enganizar. Há quanto tempo eu tenho para casa? Quando eu estou aqui, quando eu estou com uma distinta para investigar a casa do lado, eu não sei o que é que deram. que está em cima? Não. Eu não sei o que é que問題'm so. Meu pai é aqui, esse é o teu mal. Eu não sei. Eu acho que era muito ar gatos. Eu não sei o que é que ilumina e tem vá. E, ué, está mais fosco sem mim, mamãe, ou com mais, se me esquece, senhorita. Mas, que boçaco, não está perdado, é que ganhamos o terceiro lado de West. Creio que é o povo da lente, é que ganhamos. Pois, watch out. É só me devisar, é só. Sá, Ixel, esse é o problema, boçaco. Pero é coisa de se ir atrás na boa rechercha aqui dentro de lá. Está passando desconcierta de onde nós dois, onde nós dois. Ei, que manda-me aí, meu pai? Ei, Ixel, é postar bono aqui, não está quieto de lá, não está me cubo? Mano, eu vou que ele sinta o atorno conto o nosso comente fruto. Mas agora tem a notícia que ele avisa? Aunque nada, não está impossível. É, não está quere? Ah, ué, meu, eu quero e me dá me saco. É, me dá pira louco e me dá me salvo, é, não? Sim, ué, que não conhece a gente de sorte, é louco na notícia. Não precisa se ir, não. E ele ainda mora-se com o meu. Seguida com os velhos, não renda o miral com o posto, moçaco, bonota. Sáquita para a birra, meu salvo! Onde, Josota? Vantagem, hein? Como vai, Chupi? Ai, vou conhecê-me com preocupação e tristeza? Ah, me dá feliz e contê-me sempre vai toda hora, todo dia. Ai, tiondo, mas que é hora? Onde, bisacinha está ganhando isso mesmo? Entende? Se me ganhava, não? Alô menos, me dá querer com a querem-me. Pero se me ganha, mim mesmo, sim. Da maneira, ora, em cabo de mim mesmo, casca, mas tem oloche, sem cifras, sem wager. Pa, ora, vou apontrá-me, quanta hora tem? Me comece a avisar. Comece a conta? En, pa, en, tu, ei, pa, tu, ei. Dripa, dripa, dripa. E ora, vai, gatimpa. Ai, de Josota! Ei, moça, oh, fiziste, moça, não? Ai, tiondo, tiondo, menós, me sei, um cramba, vai, que é um auto. Cramba? Me só vou passar aqui com Aissela, tamo aqui. Auô, abó, que me sabe de onde a modición de Buteiro, e o Bolomba? Ven aqui. Está mofo, ou sou eu de vezeteendo tanta classe? Mãe! Ganha a vaina com o bonof. Ai, não tenho de que ir. Tio, pizza. Quem é mãe, busca o Gui Deu? Quem mais, Aissela? Ten doce de Jackie Dambi, sabe? Mãe, vai me ensar. Ei, Aichel... Vai lá, Aichel, vai lá, vai lá, vai lá. Gostando, Aichel, Deus atrasa a rombra e morir. Por outra parte, a maneira que escuta Satanás atrasa. De como? Que roupa e ele venho que apreciando e custando. Mamita, mamita, vês, Gostando? Passou roupa e viando, estávamos a ridiculizar. De onde está? Porque mirada é o nosso que é Nanketa. Eso lá, mete cúmulo, mete cúmulo, mete cúmulo! Hasta puro me baixa de essa pata, toque-la está liberta. Ei... Buene. Eh, La Sani, por te bem bexi? Ah... Conta para o Sr. Efraín. Ei, Fico! É nesse tempo o oring. É bisessuário, não mete cúmulo! Ei, basta! Basta! Ramba! É Antoavo que mudasse, você está parando o oring que tem, você vai vir. É não, não tem um bê-se. Meu homem vai vir. Está parolou de violência assim, está na minha cabeça. A cabeça é me dá buscar a minha romba dança sem medir. Sim medir? Está com esse imantáio! Aixan! Homens gostam mais chavos, ah! Entrem por conta! Só está com essa roupa? Oh! Look at my wife O recognized no exemplo é o labor. Ei o pai? mas um para receber com isso não é o amor de exigênciaipseigo, mas selfless das É異blossas não são dois tipos de homba. Ah o pai? dockou homens, letra é imantá-la! E se vim contando com bobo na mesa, tá eu? É que Aisle, vou me ensar. Tinha dois tipos de romba. Provavelmente contava agora que não é estoura, vai virar muito largo. Ai, não, Aisle. Tá mais costa, mas tem dois tipos de balança. Um, o cifra, então um, sem cifra. Ora, boinha, porque é um, sem cifra, no Aisle, vou ter que aprovechar. Passou, se vou pedir, por exemplo, um liberado, mas que tem três libras, tá vai cá. Vou ter que seguir pediê-mas. Vou ter que seguir pediê-mas. Ei, vou ter que ser, não, vou ter que ser que ainda não são libras. Acho que é diferente, estou empomentemente, eh? Não, não. Ei, 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 eu... É, eu... É, eu tenho que ser um pedaço, não é? Ah, não, não. Boa tarde. Boa tarde. Não, vocês arregavam, eh? Não... Boa tarde. Não, entendi, não é? Não, entendi, não é? Ah! Ei, ei, ei... E... Efraimou. Essa ideia que o pai do que houve, se? Pou-lhe, de... Pou-pou-li, minimada. Ah, não é? É isso, não é poli? É, é? Ah, sim, eu vou... Aisle, está que a galéique, não? Alô? Alô? Senhora Frei? Metteve-nei recolho de poli-minimarca de Guinano? Ah, bom, ok, tá bom. Ah, mas não é assim de guardar o rádio, deve ter um beijo. Sim, sim, sim. Se não guardar o rádio... Ai, eu guardo! Não, não sou bem, não. Sim, não dá como eu busquei. Sim, bom. No mar... ...não você está sabrosa. No mar... ...te quero muito mais, senhor. Ya, bom. Não sou bem, bom. Não sou bem, bom. Não sou bem. Não sou bem. Não sou bem. Eu não vou... pro meu marido, meu marido grande foi forma. Che! Ah, você vai ali? É... Eu não vou... Oh... Eu não vou... Bá, 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 bá... Você compra... Você tá me seguindo aqui? Ai... Eu não subiço malo, eu não subiço conforme à vontade de Deus. Mas... É claro. Para animado, não? Eu os perdonava um dia de... Tabor. Normalmente... Quando eu vou cruzar, não? Assim eu vou... Tabor eterno. Claro, claro. Eu não vou... 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 Porque... Vá... Por pouco... Por... Não é uma das petições de nós, mas... Como diz, o que é passando? Como diz, explica-nos o quê de nós? Que nós não podemos fazer a faixa com nossos clientes aqui. Que nós vamos fazer a faixa? Como diz, a blanda não entende? Explica-nos o quê de nós? Está por 100 meses, mas passou o quê? Pasou a dia, agora, não, você me pediu... Para fazer a faixa comigo com um carro. E era? Uma pedinante de 15k, nada de 14k. Espera, espera, Wanda. Uma vez o senhor colheu, eu falei que o senhor colheu, tem quase três lunas do bairro, o senhor colheu, não se pedi chão, mas o compo da possível, hein? Sim. Você tem que bom, Wanda, que o senhor colheu, não tem falta nenhuma, mas eu recebi meu pedido de uma maneira que eu costumo. Mas o senhor colheu, vai comigo com o carro. Mas o senhor colheu? Está aqui com o Tiango, com o quadro? Não, não, não. O senhor Bolivar, eu pago com o dinheiro, que o senhor... Que o senhor colheu? Across, nãożesmo, Taxi, são tão acostumados. Ouviu? Digue o Tiago da quadrek quente aqui. Não, não. Não... Não... tem que fazer ele tem certorio. Não, não, não. lengthensão aqui für você. . . . . . . . Sra. Boni, tem a possibilidade que eu me pôr a queda com o Evoan aqui, então já assinam-me, então agora eu venho e não estou aqui ou não? Doutra porra. Basta o arê pra ver se você me tem que enganar mesmo. Pai. Pai? Sim, 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 sim. Aham, sim. Só é que eu não vou me pôr a saco um copia de Jessi não, mas eu vou achar que eu vou danhar para o colmo o arê. É, vai, não. Sim, eu prometo o arê. É, ora que o manhã na minha laca não me interessa e cago, dá para ter falta. Quando eu orei, eu me tolaca não vim com o bando para o seu folio. Não, não tem problema, mas basta se o avare é bom participando. Não, 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 não tem problema, não tem problema, não tem problema. Parado. Eu orei, não ori, laca dos meus ori, tem um... Manhã. Manhã, sim. Sim, me tá tendo de... É, eu fregava, sim, sim, sim. Hã, sim. Hã, sim. Hã, sim. Hã, sim, não se tem estranho. Que motivo tem que o velho da trago doce do número parreu? Hã, sim. 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 Anto me te queres bo atrás tambem lobeu, eles tinkem, então, tinkem... Ué! Vai. Que sabe? Quem é? A quem? La por pensa fácilmente. Sano, venez. Comerciante, não? Papo, mira. Fruta, amanhã, eu tenho que voltar duro. Lagaturas, na mundana, para uma banda dedica tempo para conseguir o que é porquê. De outra maneira, não dá. Não dá. O que é, Vani? Ayer me deu na casa, se não me senti, tendo uma peça de rua de plato com o que eu fiz. Viquei sata com um cor só, ouvira. Aqui vinte anos, anos, dos... Você é peça no topo bom, não é? Você diz como, mas eu quero que eu não... Essa maneira me responda, não é? Essa maneira é um bendito de Deus. Eu quero que você tenha um pedaço. Você me dá uma roupa de disco, não é? Não me dá uma coisa, não me dá uma coisa. Não me dá uma coisa, não me dá uma coisa. Não me dá uma coisa, não me dá uma coisa. Eu tenho um reto com medo, ou eu tenho um pedaço de dois filhos, não é? Eu sou o sábio que tem que fazer conosco. Fica escutar. Já? Talvez goste de um positivo, talvez goste de um negativo. Vou dar uma surpresa. Surpresa, Pai, sei. Vani, você tem que cuidar, sabe que foi minha cabeça, não? Não, o que vamos dizer é que pessoas nunca meteram os bons schreibenatórios, não é? Eu estou de cabeça agora, sabe? É uma coisa muito grande, único importante para mim, eu sei. Você, eu está dando medo de analisa essa luta. Eu estou de cabeça, eu estou depois atéً... em casa. É o mesmo presente, tem um público poderoso Jay Entrevani來, Sí, eu procado com eles. É muito bom, muito decente. Sali foi uma família, não? Bom, humilde. O que você quer? O que você quer? Aperência ganha. O que você quer? Aperência ganha. Mais bem, você quer? Nós temos visto a gente da Aperência ganha. O que você quer? Vem aqui. 18 de maio, 19 de noventa e três, com a boa. E tem ainda a vossa senhora esposa. Asco que a minha papada como vossa padrino de casamento. Sá? Wanda, wanda, wanda. O que você quer dizer? Tem ainda a vossa senhora esposa? Olha, talvez você tem ainda a vossa senhora esposa. Mas se meus amigos seguissem aqui no DEM companhia de um... Como é meu irmão? É meu irmão? É meu irmão? É de sexo? Não é? Peraí. Eu te chamo. Votar em uma matrimonio e eu tinha na pele negra se deixar de tempo, não me caçava. Mícate, assim, 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 assim. E vende você? Sorry? Como tu sabe, a palavra que eu não perro. Mas é no maniera... Viza. Fiz vivo. Tem, então, então. Tem insulto ou não? Se insulta? Votar em um insulto? Insulto, não dão no quarto. Ah, vai assim, ué? Explica-me! É um antigo de mais valoroso. Vou casar a casa da criança aqui dentro e orar para vir explicar-me que eu tenho relação com o bom por situado. Ah, vou eu tentar avisar-me o mesmo gosto. Quais não dê-lo? Vou te preparar. Me compara? Olhe só da mucera! Vou te provar e não quero muita papia. É também ligar-me, tamo. Bom, 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 vou ter razão. Eu não sei o meu pai, só traz o bicho com a gente da vizade. Vizade-me quem tá bom amigo na dor de vizade. Por que me botar? Adoro, se tu rende da pensão-se na bota mucera, é um turgente. O homem tem como ele, não é? Não é nem o que você conhece a nenaki. O homem tem como te diz o idiota tanto nosso. Você não pode chamar nenaki, senão como tal. A sua volta também. Vai com o homem vai cometer abortos, ah? Vai com o homem grande, vai com as comunidades. Vai comandê. É por isso quando a gente recha essa nenaki, as pessoas que lhe matar culpa, o jovem pente e chão lá na guiu-tá para a qual? Você sabe assim, coa? Tem velho que vem a gente gravar e votar um cero. Vámos ver, vamos ver, vamos ser o cero. Bonita explicação pra vou defender, homens. Pra um cosme que é cortado. Um cosme que é uma boiga bom que tem, homens. Corta bom, conta com o ponte ou o preto só o trato. Ok? Então, como deu, vai ter um cosme claro, homens. Vida explicável é mais claro. Corta bom com dois chubatos um pouco a lupa minha, ok? Comberto, entendi aqui, comberto. Viva-se um deligência e vou me ver. Deligência é muito mais importante que a explicação de Miképa Budunami. De Nogosheke. Como que vem? Bem, com o evento vai ultimo, dois semanas. Vamos explicar, hein? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, mano. O que vem? O que vem? O que vem? O que é o que é? Não, pera, não é, pessoal? Gosto um boi de boi, sim. Gosto um boi de boi. Vai, não sei se entrega na... Algum snack, não, botica, não. Botica, não, botica, não, botica, não, botica. E até se impressionar, não vai pedir mais pedido. Sim, não, sim. Sim. Ah, o poli. Poli, sou mini-marca. Não tem assim pedido de nada ultimo tempo, não aqui? Ah, bom, ah, sim, sim. Sim, 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 não. Me tá passada, sim, pessoalmente, pessoal. Pra mim, o que é que dá cortando a nossa reina. Não tem como achar estranho? O senhor poli, que é assim, bem, aqui. Como achar estranho, sim. O que é que dá cortando a nossa reina. O que é que dá cortando a nossa reina? Não, 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 não. E a boa, Dari. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Não, não, não. Não, não, não. Preciso comprar Dari, não. E a boa, Dari, Dari. Dari, Dari. E aí, você não tembiado um de tarif pra sumar algo preto ao outro papilá ao outro rastro, não sabe? Então tembiado o tarif pra complacer. Então, mãe, eu vi a cama e vou dar harry pra mim não llorar. Entende? A do dia caso aqui, tô precisando me darem pra mim, não chora. Aí não, diga um gomberto. Ele, sabe, passou uma roupa e piano, costa um enrusto da passa, não comendo e não, sim, com essa. A do dia caso aqui, a minha vítima. Vai, gomberto, sabe? Eu tô louco, eu tenho que procurar essa vitamina, eu não vou usar. Aí, eu sou, mas não me dá pra chorar. Pessoal, você me dá mesmo, a hora que eu vou dar uma traseira, senão, se ramam, vamos pôr os caras, quem é... Desnaciado e tal. Não, 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 não... Não, 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 bom, meu Deus, não é a filha antiga, sem vergüenza. Sem vergüenza? Eu tô nem a mire, você é mire, tu quer que é mire ser pior? Wery! Isso aqui tá à boca, que disseram que, Wery. Quê? À boca! Gomberto, não tem que te ligar, tem que ir. Pôr daqui, vê esse cachorro na novela e comi mesa assim. Ei, compara, você é que tem assuta demais, grande como poré, assim. Te acusando como ela é droga. Como é a base de você, compara? Bueno, me saco da água a cometer proudo aqui dentro, portando-me o negócio, bom? Ei, compara, entende aqui? Me toma, pobre! Vai entender? Ora, bom, estou cá na casa. Falou aqui, metim, metim. Minha mamãe se ame no hospital, não entende? Tô que me ter ouro, só tô de me frente mesmo, não. O que você que dá? Bueninho, já é bom. Não tá abo a que é, misé, a que venha? Ah? Ei, compara, me tá abogado, papo, compara. Ei, não tá abogado, papo. Ó, abirou o cara da droga que anda com um abogado, não é? Ah! Boa, galera! Obrigada, vai me dar a fita. Mas calvo, por que o telefone funciona? Quem não admite, eles vão mesmo, tu sabe? Basta que eu tomei, meu Deus, porque eu tomei? Toma! Até mal. Não é uma explicação do que é de coisa, hein? Ah... O que é passando? Babá, que bom? Então, vou explicar no Eni, como tem um e-book aqui, que o Poli tem quase três lunas também, porque não está assim, perdiçou, não sei que nós mais, não, porque o e-book é esse aqui, a notícia um pão, a dinana, o, antes de ver, é a viva. Também é o trabalho, entrega de pedido que elas, se que nós. Me quero, vou explicar em como que vai contra Poli. Quem, esta corta não sorria? Tocco, gotinho, um bono aqui na... Vou rascre a viva checa, minta, pra mandar, truque, maiba, carga, panan, a hiera. Me caminzei. Quem? Ela vai gravar, me diga, bo, pequeno, que vou cá, amor, isso que dá. Wani, é necessário para mim, ama Poli, vou contra um e outro. Não, 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 não. Você era foda, você trabalha. Che, Tom. Toma, até vamos roubar o outro, Dr. Oscar. Ah, me dá a entender. O que é o outro não é, não explica-te, eu tinha uma hora. Bani, o que é essa coisa de fuga? Hum? Como você comece a tratar, o torce, a visão, o aparelho. O ar que é som aqui, o ar que é som que tem. O tipo de artes, essas são de sábio. Dizame, de campo, o te sali, o por de esse, o não é a might vai ter astro. Cora, não. Ah, o que é que vai ver? Mane, eu vou te dar uma explicação. E, como é, em excapo? Estranho, sim, ou é muito estranho? Estranho, verdade? Eu sei que eu tava de uma desgracia, agora vai sair no poli cabine aqui. Ela vem reclamar de seu carro, agora vou chauffeur cómplice. Me serve para dia 5 café, ela vai para dia 4 café. E não vai pensar que não é o que está faltando mim. O que está linda ainda, que está o que está linda e tudo. Ei, 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 não, 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 não. Espere... quem quer dizer que vamos ro better, quem quer dizer... elétron? Fào, esse é só pra você!! Hum事, você fica falando do que vai com który, oughtando a cabeça de cabeça em frente. Espere que a mim. Espere que tem que sair. iii,üh... Eu vou te dizer, não é um bom estado, John. Agora, para mim, eu vou cumprir baixo o seu engascapo louco. Eu vou explicar o meu filho. Cumprir, cumprir. Cumprir, cumprir, guarda. Um coração, um mente, um consciente limpo, não? Você trata de uma cabeça boa. Hã? Eu vou me enganizar, não é? O que é que eu vou te dizer? Você vai me enganar com o meu irmão, não? Seu negado, não vai te dizer, não vai te dizer. Eu vou me enganar com o meu irmão, não é? Agora vai acontecer e não é que me engane, sabe? Que triclo vou usar? Agora vou dizer que pula, é cifre. Não sabe. Como é que eu posso? Não, não, não. Despeçando, não sabe. Não tem nada que me engane, sabe? Tá? Não, não tem nada que me engane, sabe? Não tem nada que me engane, sabe? Não tem nada que me engane. Não, fui, fui, não fui. Ah, bota de mim, bota de mim. Desesperações, não vou nevoas coisas, não? Não, 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 não. Amém, eu vou dizer aqui, depois, eu vou dizer isso... Eu vou dizer que é isso aí, vocês vêm. Não tem nada que me engane, sabe? Isso aí! Agora, eu vou dizer que o mais comigo é o melhor que você vai dizer. Olha, olha, olha. Eu vou dizer que tem nada que você me engane, sabe? Tá? Não é o que eu gosto de, hein? Eu vou dizer que o pai n'eme. Deste aqui, o pai, a uma falha igreira do rádio, eu não vou dizer o que vocês me engane. Amém. Amém. René? Lomi Benze. Entende? Lomi Benze. Hala, eu te joço tá! Ahhhh. Pa que par tenho? Pa que pari da com ele? Pra como você vai da cabeça a bolsa pra dar pença o ele? Animou, animou, animou! Não racime nem o que o que? Ora, um rompa desse que não dá cabeça a bolsa pra dar pença... ...não poder compreendê-lo ele? Não, compa, compa, não... Boa noite. O que você quer dizer? Maio, mãe, 20 milhão, pítua. Põe, 20 milhão, pítua. Põe, 20 milhão! Por que a minha galera levava aqui da boca do seu, boca do seu? Ah, assim é meia, 10 milhão, 10 milhão. Pítula! Problema não! Problema. Ahn? E te põe, vai na pavé. Goiente, a água de ineljombrou a sucuma. Ai, não! Tá, que que se é isso? Tepita colhebaco, o outro nao, o niu, a água... A outra, a mané, você quer focultado, eu comecei o fruto. Ai, não! Tranha. Caramba, essa é minha lomba! A CIDADE NO BRASIL 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 Mamãe, eu morro, não me dá. Dá-lhe! Tá com somitinho, vai pouco a pouco. Fazendo, é verdade. Busca a menina para o bairro, que é um pequeno e vai com ele também. Oh! Eu não estou com a angela nessa tarde assim, não? Assim, senhor? Fe de hora. Ai, eu... Ai, apesar de me dar uma situação, com a walkie, me deu um acostumbrar um pouco mais, verdade? Também não é qualquer uma cama, que essa lhe foi olhando para mim para o sol. A questão é que o tempo vai aclimatizar. Ai, ai, ai... Ombra não, ombra não. E você sabe, não? Eu quero que o Angelo goste da minha opção, sim. Bom, já disse, mas eu não lhe ganho a minha mesa, se você está agora com... Faschioso, não? E você? Eu amo a minha mãe. Angelo, a sua peça favorita, não? Ai, ai, ai... Você sabe, não? Oh! O que eu.. Passa... Tá... Eu gosto! E cara a mulher como uma... He'll give his mind or nothing, he'll give his mind or nothing, he'll give his mind or nothing, he'll change the world, he'll bring his power. You get the money, Jared, you will want to try and get your money, you know? You already know what? How do you get this problem? You get the money, you get the money. And you have to give your money to buy one, I just don't have enough money. I'm not going to get the money, my money, you get the money! You want to buy one? You can buy one! You keep it in the same position, if you don't buy something, I can buy another horrible thing... Então, eu vou assim, assim, de dux e calor, de eneomber, porque lá atrás, tudo remuendo, engolendo, me tomando para abusar de Deus, não? Se eu não conheço, eu não vou te conhecer minha alma. Ei, o que você vai me fazer? Se eu me mandar, eu vou fazer só o princípio de como sai minha palavra. Não, não é uma palavra. Não é uma palavra, não é uma palavra, não é? Não é uma palavra, não é uma realidade, não é? Não é uma palavra, não é uma realidade, não é uma realidade. É só a mim, que eu me dou a sua mão, e a minha mão só te vai dedicar. Essa é a minha coisa. Mas, se eu me tapar a gane com os outros, vai lá. Não é uma coisa assim, não? Pra me explicar a mim, como é que o menino não sou nada. Já? Nada sacanou-se no estado, tá pra gostar um outro, o bailador. Já, pra não me dar tudo o recorso, não é? Eu vou gostar do seu ronco, o que é bailar, não? O que é o que é pra me assar? Me põe o dava um toque, né? Que luta! Eu não conheço, então. Vai, chiquinha, vai! Sali pra me casse, me deliciar. Não sou toque, não é? Me tem que topar a bomba da massa, não é? Mas eu não gosto aqui, mãe. Me tem cabo dentro do chan-chan, não é? Você toma do meu hospital? Sim. Ah? Eu tô do meu hospital, tem um toque, eu tô parado, entendeu? Ah, sim? Tá pensado? Ah, eu não consigo! 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 Passarosa! Mamba, tipo, a busca, óbvio não ganhava um manca doce! Melega um manca do sol, que aqui se tá as macam. Essa aqui, cita, colmo. Hoje em dia não me engança para que tu outro eu não me engança. Hoje em dia não me engança para que tu outro eu não me engança. Não faz me cu, papá. Compera, tu vai! Ah, sim, meu! Oh, passa, temos sempre uma compera. Que vem de bom coração e tira compera que vai andar. Ah, não, você é com um amigo, diz-me uma passa, com minhada, me diz, me faz com minhada e nascida. Mas que tu sei na verdade? Sim, tá, vou compera. Não é para muitos lados, não é? Ah, sim. Está de espera que você está vestido de doutor, mas é bom mesmo. Ah, não, foi, foi. Não fiz assim, não é bom. Estou rendendo bom, sim. Sim, sim, sim. Bom, casa está quieto, não é nem não. Não, amigo, eu só tenho, sim. Vamos a sair um rato, não estou bom. Já, o ano e eu vou casa ainda. O ano e eu vou casa ainda? Ah, não. Eu sei, eu já quero dar uma chastraia, professor. Se compara essa vissa, você acabou comigo, compara a salita, pois basta a rato passando. Sim, bom, já, a minha mesa salita é boa, o quarto passando de cinco, não é? Ah, bom, que me animou a ligar até em si, mas foi chora. Sim, sim, eu sei. Não, não. Ah, compara, não tem reunião, não é? Reunião? Não, não, não. Não, 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 compara, compara. Olha aqui, eu vou comer tudo por aqui. Você não sabe que sua mamãe, sua mamãe é mesmo, me aceita para não entender. Você sabe, compara? Kiko, algum problema familiar? Ah, compara, olha que bem, sua comportação e devera de cumprir, quando é como um homem responsável, não? Está lá com a chuva de desejar. Olha aqui, se tem reunião, está perto de mim, não está aqui, está aí. caminha a minha mesa, com 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 a minha casa aqui. Olha aí. Hum. Olha aqui, a minha mesa, eu não vou me preocupar, eu não vou me preocupar, nem de aceitar uma coisa, é para mim, é bom, não é? Sim, sim. Mas se eu vou ser tático, depois vou seguir para uma, duas, três, três, uma, e para bem admitir. Mas se eu vou buscar violência, assustamento, em vez de trecho, vou até empiorear mais tanto. Como é? Hum, hum. Bom, mais ou menos, é bom. Daquita coisa que eu vou pôr, é... Ueni, eu vou te comprar para sempre. Comer, Ueni, sua comportação também é na trabalho, não te lage a roupa de deseja. Sim. Assim tanto, eu não comi tudo para o futuro na trabalho. O que é passar com Ueni? Ueni para a trabalho? Ah, com Ueni, você sabe, não? Você sabe algo mais que eu sei. Bom, papi, é claro, não me. Comer, vou te ir para mim, um beijo, e o que é que passa? Ah, bom, bom, senão, é um beijo, é um beijo para o costume. É um beijo para o local. É um beijo para o local. Não, 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 não. É um beijo para o local. É um beijo para o local. Sim, sim. Sim, sim. Vale a pena para votar em Casparo? Que me acesse, o... Pissé? Assim, comer, para comprar, para mim, para quem tem duas leuas, e também, o meu amor, vai ser um beijo. É um beijo para o local. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bom, não. Bom, bom, agora, conta-me o que aconteceu com ela. Comer, você sabe? Se um dia, por exemplo, a mim chega de fai a cubo, da passombra, você está indo muito, então a mim está indo homem, então a mim sabe que eu gostava. Por exemplo, se um dia a mim chega de fai a cubo... E aí, uau, uau, comendo rabia, basta de filosofiar, vou visar-me sim, tem uma vez que vou que visar-me sim. Sim. Como é? Botanha é suficiente carinho de Ueni? Pronto, aqui você tem de ver com o seu trabalho, compére. Opi, uma tonelada de limpecação. Como é? Ueni tem ganhado. Abre? Eu tenho ganhado com outro. Mais uma vez. Ueni tem ganhado com outro. Um, ueni não é que eu vou imaginar para mim esta quim. Um amor no abnormal. Bom, a mim tem visto abnormal, mas se está batando normal, talvez eu não aviso. Eu não aviso. Eu não aviso só para mim, mas eu estava ganhando com o Ueni, está faltando respeito com o seu amante de meu negócio, e eu não estou todo esse aí. Compera, uau, de como é que você fala de um amor abnormal, Antô? O que você conhece? É conhecido Chupi? Chupi? Pegai tanchi? Correcto. Antô? Hum. Hum. Ah, uer, como é, tá passei com Chupi, tem um, o Ueni foi caso, ora que que? Tá passei com Chupi, tem algo extra, tá assim, mas o Ueni dá pegata antes assim. Entende? A Sina tem um gostamento e só tem um furbamento para o cancúnio. Isso é mento da da cima e me envolveu. Como é, Botei? Já é? Com pé, Botei seguro de que Botei avisando-me aqui com pé? Ai, o mesmo rar tá com a minha imitrador, não tá de jeito. É coisa que dá falta de respeito pra um homem que é mesmo escorre comer. É mesmo escorre como um homem. Um homem ser irresponsável pra parar por usar um padrinho de casamento. E tudo é negócio aí. Ai, não, meu Deus. E meu, com pé, Botei sabe que vêm e me casar. Tá só limões por chupe. Anto que boca chuche, dele, cacaz. Lát, subi cama, sonte, me... Contra-me se madrume cá, bá? Não, 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 não. Com pé, com é, com é, tranquileçado. Com pé, sabe como? Queiro de ninguém que eu me pegue, não? Ai, não, é essa vecina. Com pé, com é, com é. Qua, teme, me casse-me um pregunte. Quanto a estima o Wéni? Com pé, Wéni estava, estava, está, e não era o único e o único homem de minha vida. Mas você não está me falhando com todo o meu motivo para fazer uma coisa sem o que é o homem, ao contrário. Está me mexendo com o seu interesse e sai buscar o seu carinho com o outro. Olha, eu compreendo você. Mas se de verdade, você tem que me... Eu tenho que me perdonar. Vai, não? Você quer que você tenha que conversar, e também realizar o que você está sendo tão bom. Sem me perdonar, eu só vou pôr e por quê? Sacrificar bem. Sacrificar bom mesmo, bem. Se um dia, por exemplo, o ano de um país será... Sacrificar bem. Faz tudo o que eu vou pôr. Tudo o que eu tenho na boca, eu vou salvar. Sim, sim, sim. Com o meu homem. Estou fazendo tudo o que eu estou fazendo. É o que eu vou avisar, não? Eu tenho que comprovar um dia com o meu mesmo. Eu não vou avisar se é verdade. Como é? Posso. Sim, porque? Eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo. Não... Não desceita com o meu. Na minha oficina, não. Mas eu vou assim. Eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo. Não tem problema, não tem problema. Guardando a data, você está com o meu. Agora, está bom. Eu já pensava... Eu não tenho momento de apropriar para mim de uma notícia mais dolorosa. Só que eu compreendo muitos golpes entre outros. Eu não tenho medo de apropriar pessoas. Eu não tenho medo de apropriar pessoas. Eu não tenho medo de entetar todos vocês. ерianos de fordkers? Eu não tenho medo porque estava muito olhando. Aí eu não tenho medo. Porque eu não tenha medo de amar. Eu vou gentilizar os scenarios. Sim. Sim. Gostou mais comer? Perum, corta o bom assim comer. Apesar não, nem tem nada. Chup, 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 aí me deve saber o nome da reaccionar com o vostel de telepater e de chutzotá. Me dá papia como o velho? Vota-se a fazer a montar mesmo. Lixo, não tem problema grande aqui, toda palazinha de payasada. É, mas que eu vou dar um arinho? Então, só um jovem se busca. Que é pra dever ser agora aqui em Monteneta? O velho, vamos buscar os meus sem bec. Sempre vou fazer um chabónio no mês. Oh, velho, me vai virar duro, mas não é claro que está com mim, como não se vacina? E por que eu vou fazer uma coisa? Você conhece o bom brado e o outro? Ah, você me tem duene de você, ah? Ah, não está lastimado em mim, botinho? E por que eu vou fazer uma coisa? 80% de gente não é na pessoa aqui, não? Ninguém aprecia a você, ninguém mira a você mesmo. 10% de vende 20%, não é? Você me faz louco, não é? Você não dá 5% de papia. 5% de vende 10% de vende a você, não é na sua família. Por que eu vou fazer uma coisa? Ah, você pensa outro? Eu vou mandar para você, ah, você sempre vai respeitar meu irmão de ganho. Sempre, sempre vai respeitar. Não, você que vai ficar louco, não é o que ele não pensa em fogo. Então, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho. Eu vou mandar para você, esse é o problema. Quem é que não avisa? Aí sim. O velho, quem é que você está? Eu sou o velho do túnel, eu sou o túnel. Eu sou o cara, eu sou o cara. Eu sou o velho do túnel. 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 Eu vouんです o velho do túnel. E eu estoube de interno a mão de o velho. É uma loja bem, sabe? Mas talvez a água não está lá para as férias. Por hoje nós temos antes. Olha, talvez nós não será exagerado com muita... Nós não sentimos limpos. Quatro horas, feola, eu sei o que nos deu para lá. Nós confiamos de outro, é um bom brote de outro. Que malha, cara. Jiménie? 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 Me dá aqui pra comprovar com mim mesmo, ou se tá verdadeiro que não tá vindo de mim caçar. Não tô louco, que não tô verdadeiro que nem a mim pisava. Ah, não? Ou não, que me atende, amor? Que me atende? O boste meu, velho, é coisa que a cabeça lhe pôr minha boca. Boste que entende, da que motivo vencei com mim sim mesmo? Não tem importar-me, meu velho. Não tem importar-me. Uelho, não não vou te inedá-te, queridos. Nem que um homem tá parada de vacaço, o mestre, senhora, de espantar-me. Putura, espera, pra não ofender-nos, tô ofender-nos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ei, Shari, lhe gama e explicar um pouquinho aqui. Ah, sim? Anto, Wenny, guantame, quantas horas você lhe botei turma pra ponta a boto-biografia? Você tá fazendo com um momento que o Bocava com o Bocava? Só aventura? Em vez de pisar outro conosco, não está pisando outro amor. ou só nem dia. Dabra, e não segura. Não, 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 não há problema. Segura. Tem lesão de aqui, não os irmãos. Não, não tem tudo para a bota de outro, não está. Nada má. Vai que o Wenny do... 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 A minha mãe tá ensuando por nada. A minha mãe tá todo por favor. Amor. Mas isso tá frio. Ahm? Fiz, fiz a poupa e puxi! Entendeu, Henrique? No lado nosso, tem que parar de perder tempo com o costume da bala de tempo. Bom? É chota, corta. E é chota, não que me escuta. É uma expressão de estimação profunda. Acompanhamos os braços. Punto. Ando, você quer gostar desse pensamento? Eu quero me segurar. Vai na cana, por favor. Pode pensar em mim, bela, que eu vou só que tenho agora aqui. Pode ter problemas de sair? Não, nada, pernowe que me interrogo o feto. O ELEN não fez a Ele não fez que algo, você espera, ele vai ter que pagar. Você precisa precisar? Ele quitar pra não garantir eu sinto e quando ele ir. Eu não sei", eu 45 anos! Nós somos empregados para instalar na Pl scène, Eu apenas pego bem! Eu não sei se você pode tratar людей! Eu vou sair com o vasinho, não dá? Como que me tá saindo? Dizem que... Dizem que é bobeçame, não fica o vasinho. Dizem que não. Ah, só ele. Me arrampo, você procura. Tá comendo dúvida mesmo. Será a porta, a ventana, a vacina. É, me tá bom. Eu não encontrei. Vale, bota aí. O que vou tá comendo? Senhor! Irochi! Eu treino problema que vizá, vou mostrar. Não vizá o ventana, a porta, se enamorou, se entende. Não vanto. E o hélio? Eu não vanto. Não vanto. Eu não vanto. Não vanto. Não vanto. Não vanto. Não vanto. Eu não vanto a minha mãe. Tampouco, eu não vanto. Eu não vanto. Mas como você ouviu? Que saiba que a mulher atraia mais com essa bonita figura? Pergunta? Não, mas como é a minha imagem? Porque se sentar, quando a gente tenta achar, vai, doutor. Posso falar uma mulher? Você sabe quando ela não tem? Não me dá queira, doutor. 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 Mas ainda precisamente no momento, também não me dá que nem abraçar, sabe, sabe, que é esse momento? Que foi, caramba, doutor. Não bota a mira, não? Tudo que eu me avisava, não ganhava. Tudo que eu vi a mira, o próprio ovo não, o ovo já não me atende com ele. Prova total. Algo mais claro de dia. O que é essa, amor? Kiko! Sabe uma situação assim, que eu não perfei a Lucy, não? Só que oiá. O que é que oiá é o o ovo. É um pouco mais amigável. O que é isso aí, não é? Olha! Sabe, caramba, dentro de uma situação assim, que vai todo mundo se chama de um, dois, três. Se eu digo que o menino senti é ofensa e eu digo que o menino paga, de maneira que o abote. E com o perro, você simplesmente me deseja ver que você acabou de ter um sonho e me dar outra coisa. E depois a Miriam diz que depois me expirta e conta algo sobre você. Já? Lástimamente, eu digo que você acabou de ter uma mala suerte se não é caso. A sombra a mim, vou imaqinar-me com nós dois da sonha, e mesmo sonha, nem mesmo momento. Quem foi? A la vez da a mim, vou imaqinar-me da sonha, não da vista de mim sonha, a marota sonha, nem de sonha. Como né? Bom, você aceita aqui com o meu escolha, padrôr, pastor, padrino no momento de divórcio? Toma o meu escolha, vou passar com o pé, mas somente a missa, você dá mal de show, mas a rainha é com nossa casa. Mas que tá porra, nosso tabai foi outro, nosso papai com bem de show foi outro. Isso, você pequeno. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Bom, bom, bom. Que conversa agora? Não, 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 não. Vou ir uma que eu me disse que. Bom caso, onde ele acontece a mim, vai pensar nesse caso, mas a mim pensa que você não tem uma sorte mais doloroso que vocês. Mas não, papai. Não espantá-me, não pensá-me com teuBER de... ...mas que eu ainda vá me sair. Hum. E aí? Como é? Comi comi, já voou, meu Deus. Comer, o que é que você quer dizer? Que é o sacacupo ensalado, Comper? Comer, 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 como não, bom? Se eu só não falo, vou dar-me. Claro! Eu estou aqui com outro, me posso ver aqui? Vá, 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 não há nos direto de um mundo de fantasia, bom? Ok, bom. Comper, contame, está aqui com outro, sou sozinho. Comer, contame, 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 tem um fraude aqui, não? Não, contame, tem um fraude que tem 85 mil florim? Sim, sim, de acordo. Tá bom, pronto. Por fim, nossa punimã, riba, é culpável. Verdade? Sim. Blanc de Deus, eu vou estar aqui, se sou mais culpável na casa e com perna. Porém, eu vou dançar. Comer, vou pôr a nota, nada estranho na UEN, sua comportação no último tempo? Não. Digo, ok, comper, não vai, não vai, não vai. Comper, vai não pensar, me sigo, tá uene, me casar. Bom pensar, bom pensar, bom pensar, bom pensar. Comper, vou ter seguro de logo que eu vou dar a Fábio aqui? Ai, nossa, que solta a falta. Meu Deus, por que botar a casa de gama e tantas negui? Quanto queremos botar a laga, golpe de vida, vai dar um traço e outro, senegui? Se nem sequer a laga do loja, só um problema suavizar um pouco? Ai, não. Ah... Ah, ah... Que sá você tá bom destino esse Itaco mesmo? Não sabe, né? Destino? Ai, compre... O que aconteceu, Ed, não? Não, eu estou com uma criação, eu estou com você, assim. Eu estou com um destino, então eu vou ficar no plano de mão. Não, eu não estou com soltão. Maravilha, você está com um mal um macarrão que eu sofri. Você está com um bebê de fundo... Eu estou com você, o bravo da mina. Eu estou com o portado não antes de ir embora. Eu estou com todos os locais, vou ter uma consequência também. Eu estou com um paciente de influência, de algo que você está тем. Mas ele está com soltão para mim. Bom, eu não vou ter uma criação, então eu vou estar na casa com Ed. Eu não estou com um mal, não vou ter uma criação. Olha aqui, compaíra, ela admitiu que está a ser bairro, hein? Sim. O meu problema está, não? O meu tipo vai responsabilizar o meu mesmo, segundo que o meu sócio, não? Avo, meu mãe, meu mãe. Ela admitiu, avo, e tem-se ainda, compaíra? Não é uma compreender o que eu digo, não. A gente diz, sim, tem problema. Mas o meu tipo vai ser meu sócio, não? Pelo, é problema, tá? O meu sócio não está se oiga, se o meu tipo vai ser aqui, é o único que eu será seguro. Eu estou aqui, não é? Agora, para que motivo vende orde assim? Que vende minha casada, beijou com meu mesmo santo? Vá, 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 comer, esse é nada al caso, o meu irmão. O que é mais importante, o meu irmão, ame, tá? Sim, 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 sim. Eu vou comprar, não é? Eu não gosto de comer, não gosto de comer, não gosto de comer, não gosto de comer. Ele é mais que eu tenho que ter. Mas vende, não é? Não gosto de comer, 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 não gosto de comer, não gosto de comer. ser infiel com o N não, para poder salvar o local que tem, é problema que tem, você quer o lobo assim? O pai não se me pergunta difícil, é o que sim? Bom, a minha mãe não dá coisa que o porto, não dá coisa que o meu porto, mas a minha mãe diz, uau, vou me estar decidido, sim, eu sou decidido com o ETA para ser infiel com o bobo também me visitar. E qual motivo o ETA tem? Bom, já, me compreendeu, se esse é um biado, tá su falta, se esse é dois biado, tá boa falta, eu vou te buscar a passada de com. Ah, o que é que é que eu conheço, eu vou te conhecer mais alguma coisa. Ah, bom, então ... Mas, sim, eu conheço, então sim, é tu quehico, tá? Coate, como gente, eu não conheço, não o quehamos com ela, não? O quehamos? Minha mãe não é motivo que eu tenho que sair na não defesa, que não é algo que uma pessoa, não é egoísta, não é assim, não é assim, não é seguida, não na vida e não é fiel que não me ensina. Não dá. Também é coisa que um general sai para fazer guerra com um ejército de soldados então, agora carga que é uma culpa de guerra e um ejército de soldados e não tenho que sostenir a guerra com honor então, o general está aqui covarde e vai embora, embora. Ah, bom. Ok, me desculpa com perto. Da companhia tudo aqui, mas, de mentir nada, outro faz coisa para mim assim. Oh, já, lastimamente é a única maneira... Não é? Esse é o único sistema que eu vou ter é a cooperação mensura, tendo na conta, não? O opiômero da mira de um bolo, qual que o o Enem da consciente, DJ. Mas, o que? Normalmente, o que é uma chamão com o Enem? Esse é a conta, esse é a conta que eu vou ter que benefício com o DJ. Por que sim, com perto, não respeita aquela? Já, bom, se você sentia como falta de respeito, pensei... Eita, um perto da mira de um nabo comer. E comer, imaginá-lo, ou, just imaginá-lo só numa. O Enem tem o que será 8 anos largo. O povo sabe como o Enem? Vou também sinta o ar da Enem, 8 anos largo, fielmente assim. O Enem é que será 8 anos largo. O povo sabe, não vai, com que cara vou também enfrentar a ver, com que eu conheci. E aí, saliendo de ponto de vista, o Enem é que pensei que vou também aproveitar e dizer. Agora, outra coisa. Quando ele vai ser 8 anos... e garantia que ele vai ter que o Enem Quando ele sai, vou ter um ombro completo de casa. Salendo foi de ponto de vista, agora o Enes senta, ela tem o seu castigo. Não é castigo, só eu tenho o cinto de retiguar, aqui também vai nas coisas. Pensei, pensei... Posso comprar? É coisa que tem incrível. Não te dá que coque tanto. Que mesmo, eu vou te mostrar por fim que classe é ombro. Eu vou te mostrar pra você, dá-te uma pistola que eu não vou tirar uma dombro. Querê-me? Ai, comércio, tu vai pensar com quem é essa hora que eu não vou decidir pra cá. Não vai me dar certo. Me dar certo. Você está aproveitando ou não vai me dar certo? Ah, sim? Eu vou te dar certo. Eu vou te dar certo. Você é cinco mil florinos. Eu vou te dar certo. Eu vou te dar certo. Eu vou te dar certo. Eu vou te dar certo de um inocente nesse momento. Eu não tenho desesperação. Se eu acertar a minha proposta, eu vou te dar certo. 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 GL screen. Eu vou te dar certo. 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 Digo, o encosto me mandava, vai vencer, vai vencer. Que se tu reposta, não? Como que o Miami tem que suportar, até sacan-me, meu amigo. Queria que dê a gente sempre vencer a qualquer. Muita imagina bem mesmo. Pensei assim, fochou esse daqui, ó. Vai, pensa, então. É bom, não tarda uma chave, né? Tireme, nós não passa roupa lei. Então, outra coisa, não? Não bisawene nada. Passa-te com? Passou ela pedindo uma chave pra não bisavo nada. Não tarda, bom? Vou te enco regressar. Vou te encober pronto, meu amor. Vou te enco tuna pra burranha. Esca-bus-ca-bus-ca-bê. Um trabalho de outro. Mami, agora vou vir bem, Lomitunabo vou... Bor-coraf. Despois vou daí vou... Hof-coraf. Então, pra luego vou é dizer. Então, me avisabo, Mami, Jesus, comer com perna, me abo, dichosa cara. Mami, você sabe, não? Francamente, você sabe. Não tá confondendo. Me dá explicado, não? Eu não posso te permitir que não é vivo, aí, na sala, no bairro, não? Na onda com o taco, se não sabe porquê. Ando bom mestre aqui dentro de mim, tá? Conta como é que eu não posso. E aí, Jorge? Isso é o plano mesmo, isso é o plano mesmo. Que sorte e plano, Mami! Que sorte e plano! Entendemos uma coisa aqui. Pône e moe sua cabeça na parede, não? Primeiro que está lá. Mas você está cimando com isso, então vai com uma reacção, tá? Ei, ei! Se vou laguê, supia que é terra, Mami! Ando, ademais, não? Está moe casada, está. Também eu tenho que respeitar tanto o abo como o lugar de iende. Aí está moe vida, ela virando o abo da sua chula que eu tenho cinta a guardar três placas, pavo. Sabe porquê que é? Sabe porquê que é? Sabe porquê que é? Sabe porquê que é? Mami! Sabe porquê que é? Que sorte, não? Para você não convertir o lugar que é um lugar que vai virar. Ah! Ah! Ah, ando, ademais, não? Está de uso só de merdia, tinho. Ando, ainda, não é? Não é muito, nem lanta, pois, sua cama. Sabe porquê, não? Assine aqui, homem, tenho que parar a virar caca ou laga. Pabaca, parar a virar biceia! Tanto cosmo, vai precisar, Joyce. Não é culpa, mas você está inocente. Se vou desmestorizar, só o que eu estou passando? Ando, de como vão me ser? Ou será, expliquei, não? Expliquei, Kiko. É verdade. É motivo de me chegar na casalata aí da noite. Já passa. Aí da noite, não? Ah, eu me entro com medo. A ver, sim. A tabu só? Ou de como vão me ser? Ou será, expliquei, é motivo? Mas, para, tem, é turco, o que é, papai, oi? Há uma que era com as que tem, vou dar a defender-me, porra, só tampouco, vamos ser. Defendemos para Kiko. Defendemos, porra, me precisava mais assim, porque era sem querer-me. O delegado estava com um cosmo. Não está aceitável, vou sentar a tenda como chachón, íntimo de mim, menina. Não, íntimo? Sorry. Mas, segundo mim, mantendo o meu nome, vai de um boço, como chachón. Já, pode aceitar-me para a casalidade. Em mim, não está sempre discutindo, porque eu aqui, tampouco, bom? Bom. O que é razão? Você te encosta muito mais ao caso para atender o que sei, verdade? Ah, não sei. Eu estou muito bem, meu problema já era trope. Não é coisa que tem que vir um problema assim de noite, ó. É bem, para Kiko, ah, vou pedir-me evitar um problema que o bom mês ocasiona. É bem, o que você quer? O que é que está bem arranhado com o outro? Então, o que é que se chama o outro? Me diz que o Guliê manda-me sem preocupar. Você, ao longo do mundo está estranhado, que eu vou convertir nos vidas similares nes unha idia amindada. Você sabe? Esta de permitir dois, moe, mas um que eu vou ter em cama, sem nenhum para reclamar o outro nada. Sempre vou exagerar, e como você não vai dar nada. Exagerar nada. Este está com o bom ante um homo sexual. Punto. Pensa no comércio com o outro, moe. Ei, então, está claro. Você sabe? Eu tenho um posto muito mais sério para aclarar-me de ti. Esta aqui, que sei. Bom, e se você tem uma nota, não? Eu vou reparar, porque eu vou me sufrir. O que é o último dos dias? É, fui eu. O que é que é, papia? Eu pensei, desde a ave, e na delante, a chave, que vai estar aqui. Cane-me? Para mim, cane-me. Seguro, não? E você sabe que pode mandar com um salão de sono, não? Esta hora, que o ovo se lhe, cai, e está corta. Agora, você sabe o que significa? O se você me derrubou, me rindo, para o meu cotar, dizer-me, para o meu baguene. Esta hora, vou me reclamar, e nos tordou-se de volta. Fácil. O que mais é trupe? Ei, Wani, me sabe de bom fuente, não? Que estávamos mais casas, e se está dando fanfare, de notícia na rádio, na maneta, tem um bom negocio imens, na horta, aquecei. Bom? Ei Wani, você sabe de bom uão. Quem vai sair de bom? Não, não sei. Não sei. Não sei. Você sabe de bom como ladrão, Não sei se. Você sabe de bom como ladrão. Não sei. Você tá com a bunda de fatoria? Tá com o que? É isso que você quer? Essa coisa… Qualé aframe, sim? Não estou porque é não. Me dá pra ganhar ou não? Me dá pra ganhar. Me dá pra ganhar. Então, eu me dá pra pagar uma chapa, não quiser ir para que eu tenha nada, já me peguei a pau. Ei, eu tenho que ganhar, velho. Eu não. Me... O que estáar para mim? O que? O que está na casa? O que está na casa? E seguir respeito e disciplina de atradona com o daca e boa e boa, uene. E sem coba dar a boa reputação, bem, trabalhando, querendo. Olha aqui. Faço 11 reputações, trabalha muito mais que um livre de ouro, querendo. Eu vou passar a minha intenção lá, Beti. Lága-se o rabo. Sim, não é? Sim, não é? A sílaba, sabe? Esse é um atradão explicado. Então, como se for anda, basta. Ele é também tão inocente de bombarde. E o que quer dizer que está? Kiko tem a ver a boquinha com você aqui. Outra boquinha, sim. Então, depois, não acusam nem o uene. A Kiko vai com esse sangue, uene. Ai, está chupindo aqui. Não tem problema. Não vai com esse sangue. Não vai com esse sangue. Não vai com essa droga. Não vai com essa droga. Não vai com essa droga, não vai com essa droga, ó. Eu vou te explicar, uene. O estimado amigo, tem necessidade de estar aí dentro. Ora, me pedi para mim o uene. O que é? Ei, eu vou passar aqui para o uene. Por favor, a me sinta e ame deus e trouxão, com a minha ame deus e trouxão, com a minha ame deus e correm entre dois para salvar. Não se compara, e foi assim um ditaxão, e não? E sordo de if ditaxão. Pois, como muito provavelmente, eu vou notar a soma de 85 menores, papai quer ver? Não vai querer nada, eu tô com a minha ame deus e criado. Antes de ser danificado, eu te guardo em cárcelá. Agora, se eu não quer pensar isso só de, a minha ame deus recompensar algo, outro. Esta de ser sua amante, o rato é o enoche. Ta, mata, mata te compério! Mata, mata quem compério. Fica que dá? Su cabeça, bom. Hã? Por quê pensam-me que compério que vem cáma Cúbo? Ando... Ah, ah, ame te quere pa aceptar e cocci. Oh, ah, ah, bom. Eu vou enxplicar-me, e vou mesmo que me assi. Que me assi? Xari por quê pensam-me você aqui como te engasse? Mas não te cando deus e as tuas, nem para boca a exerrar! Mita, eu vou cumprir com a sua proposição. Sim, mas eu vou te enganar e cumprir com o seu desejo. Ô, bonita. Por que que será? Não, eu vou de alguma maneira. Ok, fine, fine. Por que me vai trúmico, né? Eu vou de alguma coisa que eu vou superar. Alô, se eu vou te escorrer, entre Nandos. Qual você vai preferir? Unha e dois. Papiamento ou papi cubo? Unha e Nandos, se diz. Bem, a minha procura vai ser Nandos. Os Bullet estão olhando então. Vamos amener sauce XII. Verão, vou tes mãos, tá? Vamos ver só o que for? Veja�� muitas coisas se contratar. É claro que você sabe de nada gente mandava. Digo, t 알as muito? Tem que ser muito ouviu aqui para alegre, mas não tem tempo para essa gâria, se deve decidir em direcção da outra. Aqui está cada nada marcado. Tão considerando de idêem queremos estar um atopente por início. Eu vou te tampar em uma passagem. Volta a corte a condenar o que era matado e descobrido em plena opção que você mora. Já é que vai estar passando essa. Então vou caindo e tome caindo. Ah, não? Deixa ele ver se é meu corpo. Eu sou um homem. Foral um homem. Com um homem caçar, rouba um homem de outro, não? É vengança de mais grandes homens inocentes da de bici. Você mora que é da banda. Vai com o freio, você vai com ele. Ah, tu não é nada aceita. De uma maneira por quê? Eu vou te matar a bolsas dos me amizá-lo, Chari. Eu vou te matar a bolsas do coração. Eu vou te matar a bolsas com outro homem que eu vou te sentar a guardar-me. Chari, eu vou te matar uma coisa. Um de vocês dois me sequeram na vida. Eu vou te matar a bolsas do coração. Eu vou te matar a bolsas do coração, velho. É estranho, não? Eu vou sempre aproveitar depois, então. Eu não tenho que aproveitar de um tipo porque vira agressivo. A história tem que servir de um estranho com um ladrão. Ele não tem que aproveitar essa minha vida. E isso é bom. Eu não sei. Eu vou te matar a bolsas. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te mandarmos com orgulho e dignidade. Mas nunca a aqueles que eu quero é aqui. Eu vou te matar uma outra noite. Você mora muito quando eu vou te matar. Mas é estranho... É estranho, senhor, eu vou te matar. O eu vou te matar. É orgulho, sabedoria. Então tem que estar estranho, está bem linda, porque você tem essa única coisa com um ladrão e não posso falar com ele. Sim, não? Ivo, Ivo, isso é possível, é verdade, você sabe? Bem, você passou a ir até um ladrão só com ele, você aqui corta roupa difícil com ele, agora vai. Presta. Você aqui com ele e pensa no que você quer, então, a camisa. Que torna-me também de vez em quando a bala para você fazer um vario show, você sabe? Depende, Kiko! Depende, Kiko! Ai, ai, ai. Ei, 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 não vai, não vai, não vai, não vai. Pesso... Basta um pouco. Não é, não deves dessa que está passando, hein? O que é o que eu estou indo do pentru a casa? É eu quero dar um rosto, seu papa, posso pegar uma hora pública? Tenho chance para abrir, mas é isso aí. Boa depois de outra banda, cota de mim? Olha, vamo, 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 penceu rata se negue pra quem é do mundo da galinha, sabe? Que isso se me cair será, não é fora nem o meu continente o meu segudo. Me lhe cumprir com a diferença de ser, eu gosto também. Que isso se me cair será, sempre o que é meu leitor agora e o meu passado. Os tempos de ladrão não amasse nunca mais entrou a boca comigo aqui. O que é meu leitor? Vão, mano, eu vim falar, que mulher vai soar? Um garoto macho mesmo, se eu me ir lá pra dentro, eu tô completamente ao contrário. É esperança de eu não me lembro de hoje, não? Por que eu me lembro de orgulho e um gato, não é? Por que eu não me lembro de mais que eu moro? Tropeço um pouco e eu vou aqui, e eu não tinha sido a hora me descerar. Não, 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 não! O que eu disse que agora me falo, é só que eu estou a botar com a gente, eu estou a botar com a gente na conta, eu disse uma broma. Gutei, eu estou a botar com a gente na conta, eu estou a botar com a gente na escola. Se me desmai, se arrave, volava o próprio gosto. Bom, vai, a pensé? Ei, ei, eu não vou te ver associado. Ah, o chorro, não peguei. O chorro, não vai? O chorro de Aspaguá, um quarto você vai fazer o ataque. Se você não sabe, ontem, não me tem essas jovens, você não é homem, tá bom? Não, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. O que pode fazer? O que pode fazer? O que pode fazer? Tem que mandar o caminho para a sala. Se você está um nervio de arriba, é você se um homem de arriba. Corre, corre que temos liberdade de suplante, meu homem. Vamos, vamos, vamos. Eh, eh, não está bem? Epa, não tem ideia. Porraga. Óh, não tem ideia. O que é isso? Não tem ideia de que a gente reforça. Todo mundo não se deve, não tem ideia de que a gente reforça sua**. Alô, Morena? Ei, qual vai? Bom, 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 tá bom mesmo, mas tem. Tem, eu já me buscava agora aqui pra eu ir na comida comigo. Não, não, agora aqui. Não dá nada. Vou, vou, vou te embora, tá? Agora tá neto, sou eu, né? Vai que sonho de gás. Ah, tem, eu também tô contando na comida, tá bom? Ok, sim, 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 me levai a boca, tá bom? Ah, Lechari diz sinha pobre, se tá quenquenta. Ah, Lechari diz sinha pobre, se tá quenquenta, chari. Ó, a menorão de nada, se quer só confar, só quer mesmo nacho. Coda que, ele, antes dos homens dos, tê um almo, aведora. Ah, o zot tem um plato, que é ma Modo completo. Era que o meu emudor tinha um tipo음�らい no tempo, por isso, eu li parceiro que eu vou me contar um monte de tipo de homem no castigo da minha obra, arrumando o coração. Eu vou pensar que você vai cometer um crime em mim sabe? A senhora não vem, ninto que eu compreendemos. Eu peço que as você devem direnco a situation será empeorsem as pessoas. Empeorou quim que eu sou a. Mas, sei que vocês já conseguem denunciar. Você vai ter uma culpa como tal. Eu não ganho de ver as pessoas. Eu não ganho de ver os mesmos. Eu quero ser que você seja Duas mais de um sandwich, não ganhou! Então, eu vou sair do que você vai falar! Não sei se vou falar! O que você quer? Você pode assustar a mim Rape comigo! Insultar-me! Porque o que você diz à minha torta Vai morrer! É um rapto! Para quem sabe uma coisa? 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 É uma placa que você tem uma pluma com a ilha, é uma placa de povo! Para quem sabe uma coisa? Para quem sabe uma coisa? É coisa que eu aproveitava disso, e que assim aqui não, é coisa que eu também me moei, vou comer, não? Se me tem água alguma, é desgraciado, tá? Vem, eu te pedi, moturna bom, papi, assim mais insulto, ok? Ademais, não? Me quebei para quieto e mostrava o Kiko exatamente danificar. É palavra desgraciado que eu acabei para piorar. Eu te pedi, mas eu te pedi, eu te pedi também se eu negocio e não ando assim sabe o que significa exatamente, ok? Pero se não sabe, não? Ando para quieto. Desgraciado, não é? Porta, não é? Não tem para cima, não tem para baixo, não tem para baixo, não tem para baixo, não tem família, ela vai abandonar completamente sem ajuda, sei que não é? Tipo, não é uma maneira fácil de ver aqui. Pensei, Ueni, o Kiko bota papi, é bom? Eu tenho que ganhar uma alma sem princípio, sem palavras. Ahn? Vamos só com uma falha cubo. Se me te guardo castigando, acertar assim. Pensei. 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 O santo tem que ir e governorizar for中, não é? Se escuta do pensei. Não vou chorar! É o que ele está rené... Vê... Vê, xari, vabou! Vabou... Vabou, vabou... Vabou... Vabou aí, vabou. Vabou ai... Vabou ai twelve. Vabou ai, vabou ai, vabou ai! Vabou ai dô! Eu vou falar, Ueli. Jari, se com essa passa mesmo, eu tenho a lógica de fazer isso, mas eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Desculpe, Ueli, mas eu vou pensar na minha cabeça, não dá-me pensar no meu corpo, por favor? Jari, você tem que ir para cá, para cá, para cá, Jari. Má, eu vou fazer isso, Ueli, não, vai, abo, vou... e, ademais, não dá abo, tu não me permite fingir um rapaz, né, Ueli? Por quê? É coisa que acaba a sangrar! É coisa que vai, mas tem drama, é assim, entre ele e cartão! Não dá, não dá, não dá, vai, comér. Não dá, não dá. Me tem seguro que não dá por tu não, é coisa que nunca mais, comér. Vai ficar que eu estou estimado. Agora eu não estou estimado, eu estou perdonado. Isso aqui eu tenho com eles mesmo que vai ser infiel com eles, ah? Como é? Peguei, a pistola que desacabou a mim? Ai, não. Fui. Não vai, não vai. Ó, espantável. Como é? Obrigado por aceitar a minha evidência. Me dá botar saco, Luba, não vai para ir para mim. Não. Não. Boa noite, Tiração. Botou-me um perfume, é um pedaço. Obrigado, obrigado. E tu sei o que te passa? Eu me curto com a gente aqui. Bang, bang. Não espere muito tempo. Você me conta? Eu não me senti no cujo. Eu tenho uma cosita que me sube. Ué, compara, ué. Prometo depois, não? Você quer que fosse conosco a minha casa aqui, não? Está de verdade é a melhor maneira para salvar o N. Para não ir para a prisão. Você quer? Claro. Nós não somos só de posse aqui. Esta aqui, quantas roupas são? De cem com o N. Quanto é que tem de nós, não? De cem, verdade? Sim, não? Comperta, quantos cem é que você trouxe? Comer, ué. Na memória, você perde, hein? Não, mas... Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Comer, está oitenta e cinco mil. Eu não entendo com o N. Não entendo com o N. Sim, sim. Mas, ué. Comper, não tem nem arte, nem parte de assunto aqui. Ué, se não está para o N. O N. O N. O N. O N. Não está. Não está precisando de mim. Não está precisando de um uso de oportunidade para dou-lhe com meu saco. Mas, não será? Eu sou o meu amante aqui. Então, eu vou cumprir com meu deseo. Eu não entendo com o N. Nem a senhora. Eu vou colocar em seu lugar para que o meu aluno vim. Bom? Cumprir comigo, também. Vamos, vamos. Mas, se você é uma prostituta, diz-me, não? Eu trabalho com R$85,000. Está um balotachão mal calculado se está frio. É uma ofensa para mim. E, ademais, apesar de quem está casando com o outro, nunca ame charité de um ser infiel com ele. Já, mas eu não tenho nada a ver com ele. 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 Bom, se você já não se mora com o outro, acaba de rebeldes na área mesmo da... Esta aqui está conosco todos... com segurança, com perte condom de proteção. E, agora... Chaca, 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 chaca. E tem que ver com o Eli. Ya? Me dizia que, agora, se você não quiser... Bem, e eu não tenho nada a ver com ele mesmo, mas eu não tenho nada a ver com ele, o que é que a gente precisa é? vai bora vô mole não ancha bota 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 Vai, vou me mesurar, só, tantém voto vai em música. E vai, cê, vou te botar com a chorão. E vai te ligar pro ângelo. Você ta ser único o maluco, ó. Vem, vão ver, vai. Vai, vão ver, vai com a chi doce. Vai com a chi doce. Vão ver a sua cabeça. Non, non, vai. Vim da perna a cabeça. Vim da perna a cabeça. Vim da perna a perna. Seguindo. Mira a capa, não? Vite a mira, como dá para o teca e riva. O teca e riva? Ava, balava. Quase. Está ali, avestruz. Cacioc. Alijuana. Cacioc. O N. Isso se trata. Cacioc. 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 Get up! Como é? Como é? Como é? Como é? Não. Ei, você sabe que não tem nada de ser para ele? Aham. Como vamos aqui? Com o...... Como isto? Double. Uma minhota assim e ponto. Ah, uma minhota assim e pouve ver? Oh, uma minhota assim e Orthodox menina também. Ah, só ali vou avisar como vai essa ingestididade. yle e eu meeti. Não doentes aí, Me parece. Olha o inferno aqui e diz Affé que fuga de vontade se desam por. Eu vou por uma temposta, eu vou me demandar a hora que o senhor me está, se o que é uma coisa de gente serê? Sim, você me está assim, é pavô... Ah, de mestre, é ué, eu vou também. Ah, sim, eu procuro me assinar, não dá aquele telefone. Mickey, você escuta, é saco? Escute, é saco, hein? Escucha, pera, Mickey, não tenho arte, não tenho parte dessa coisa aqui. Se não estava tão pavô, a melhor coisa tá bom nesse mês. Como é? Eu sei, você me sabe. Eu também sei mesmo que eu quero ter pedido, eu pedindo com um saco. Eu não quero fazer isso para você ser minha amante ou equilíbrio. Se eu cumprir, eu não vou fazer nada. 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 Eu prometo que eu não vou fazer nada. Mas eu não sei o que eu gostei. Bom, eu vou usar a tática para gravar. Se eu decidir, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer rádio, prensa, eu vou fazer nada, mas eu vou fazer nada. E você sabe que você gosta que Efraim... Não me gostei! Olha, olha, olha! Conte-me, você acha, eu vou pedir a duche? É original mesmo. Mas a minha amiga foi e foi levante. Você sabe, o que eu vou fazer? Esta, grava-se. Você sabe, bota um rudas, um traidor! Você vai botar! Bota um demônio satanás com o diabo para eu. Então, cada um fichente cacho, Efraim. Você sabe, bota um vinte e um. Você sabe, bota quão fiel e eu não. Eu não estava malffotando a ideia, mas e as outras me nas anuncia, nostai não derramão. Ele morna com o diabo na verdade, ele dizia que o diabo vira satisfecho, o diabo vira satisfecho e o diabo vira bem. Mas, os queira que o diabo vira satisfecho, Mas, você quer que ele vuelve algum dia satisfecho, assim você vai estar contando o malquê. Mas, você vai bota um tudo de burro malice, não? Viens! Não vou me dar como é original, papá. Anto, por favor... Quanto ceno é na horta, trove? Quanto ceno? Abelha, me sabe. Ah, sim, tá 85 milhão, velho. Abelha, bom então. O pé, mira aqui, de passo, me dá pedido 85 milhão, mas... Onde é que é que é que é? Ah, sim? Abelha, me sabe. O que é que é que eu não perdi? Ah, não tá problema, não tá problema. Ah, não. Tá, não vai, não, não, não vou lá, não vai... O que é que é que é que é a minha filha? Deve ter errado com ela e não. Não vou embora. Não, não... Morando, agora é que é... Tá bom, você é boidado? Eu falei, vai ter me perguntado, tá bom? É um problema. Tô. Com o pé, outro problema. Diga. Minha amiga sentada, eu deu um decôr da menadura de gato. Ah, olha aí. Essa foi essa. Com o pé, esse supo com safada. Mire aqui, mire aqui, mire aqui. Me tá querendo, você é moçá? É o único maneira, parceira. Supo com safado, tá bom, você me convenceu com um pouco de quinta. Com o machado, não deve ser mais de quinta. São quase quinta, se neguei mesmo, tá bom, né? Quantas, irmã? Já tem essa. É, lá com a menina, se gostou de assumar com... Um dia, se lhe há no seu filho. Mulher, sei que você vai pegar a rua. Ah, ah, ah. Ah, então eu não quero ver essa rapa por ele, ó. É. Não vou pegar a rua, pois é. Não vou pegar a rua. Ah, oh, porque é que não quero ver esta aí, ó. Deve ser da rua. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu sou você, Roana. Você, quanto vale você? Eu te garantizo a vida. Aonde você comece, tem rainha. Um ca... um ca... um ca... de paz. Querem, né? Querem, compara? Tchau. Fala aí, moça por aumentar. Vai. Ei, gente, você sabe que é rato? Não. Oh, you? E aí, eu vou tomar um pouquinho de mal humor, assim, né? Ei, não sabe que você vai me tornar aqui essa letra, né? Ha! Não sabe, né? Parei pro meu que eu estou lá, não estou lá com o outro. Joyce, vai lá, cara, não cansa a minha cabeça, ó, gente. Cansa a minha cabeça. Ei, u, não tem até ser tanto coisa assim, ó, eu, ó. Aí sim, agora sim, agora é assim que nada, nada do Jorge, ó. Só quanto bem mesmo em cena, agora eu repiti. Eu te amo, assim, não vou consumir a casa aqui. Aí se agora não, cara, vai que porra que ele lá, Mas eu tô indo pra banheira! Eu só quero te dar um pouco pra mim. Mangi! Venha à casa, mamãe! Não me oferece... ...nei pra não! Esta bonita... ... ... ... ... ... ... Essa bonita panorama! Ei, 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 que duche dele, entende, mamã? Você que tem a felicidade de um pareja? Não? Veja quem sabe. Agora vamos com saca-placa. Agora vamos com saca-placa pra mostrar-lhe que tem placa pra saca. Você não sabe o que duche. Quando? Eu vou aqui para mostrar-lhe como saca-placa, ando abro-se a minha puta no banco. O banco é meu depósito a minha placa. E rende-me-lhe assim no fortuna e grande, mamã! Guarda-me-tu o banco? Penny? Ya? O que é passado, amor? Nada, nada. E vou-te insegura? Não, não vou-te dizer nada, vai de ver onde eu vou-te-mu-er. E tem-te-te-te-mo-gosta aqui. Se tem-te-te-mo totalmente desesperada, menina louca que dê, não sabe? Entende? O que é? Choice, vamos lá! 1 de 12, 13 pagava. Vai na grama! Essa é uma de te-te-me-lhe o chário, não menta-lhe! Como que não menta-lhe o chário? Simita, mira que eu vou-te-mo completamente desesperada, menina. Porque você sabe que o outro lado o chário tem que-te-me-lhe o paciente aqui. Ah, tu não, onde está? Mas só a outra história de repetir a trove. Ah, eu estou-te-me-lhe o quê? Aqui é a minha mãe. Aqui é o momento que o Humberto não se-me-lhe o que dá bastante lugar, entendeu? Não tem nada de me ser, menina louca! E aí tem uma coisa aqui, não? Bom, mamãe vai me assar com... Com a moita tomar o galhão que tem, não? Que por quê? Pena e nem foi o canapá, porque quando chamboi vai tomar o assim que tem, não é? Mas, sabe por que é um princípio, ué? É um ué em nossa, dele vai a preto parar, tá com a canapá busca a cancha, mas devem deixar seu figurinho. Um ué, sim, vamos só, tá com a canapá que tem a merenda, e Joe, outro ué em ti? steal a manos em ar hasta cês, O ué em e tème ale, ение SCOTT, o que me sabe? ギ Đienza com o seu problema, você não vai passar a με com o otro, mas cada vez den ponto, você não vai me cavar as amadoras, nunca é take ahe запosição. Eu não, não, não... É algo assim, não tem problema, não tem assuntos que entram o animal? Claro, claro... Isso tem problema,IN Terra, twe�� em titheo. O que? O que você quer car Kas cylinders? Olhos de hac de... fino ma ko a si. Hein? O queบ browsing entre poder Me diz, está com sua pista, me busca... ...ah, me está robesso. Perdeço um tipo com ele. Me também está pela culpa. Ah, vou te dar robesso. Agora, antes da criatura culpada eu sou aberta a fruta. Não tem, não. Ah, bom. Tem, 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 ué. Ué, se está pronto eu sou, eu tenho problema com ele. Agora eu sempre te dou a sua direita. Ah, ué, ué. E se eu não me estivesse lá, se poderia me despertar, para eu ir para casa com ele. Logo, vai lá. É, já, já. Obviamente, aqui todo o problema eu preciso, explica por mim. Você sabe o que você quer dizer? O guardia da casa. Então, agora eu vim, eu vou apontar. E eu tiro você ainda para contestar, e depois eu vou parando com o fulano e tal. Joyce, vai para mim vista. Joyce, vai para mim vista, Joyce! Vai para mim, Joyce! Quanto que é a razão? Por isso aí eu vou virar. É da última parada, meu Gustavo. É da última parada, meu papi. É, mas eu me currajo, mãe. Ai, não, eu te colho. É, mas eu me currajo, que eu ganhei a mãe e papi com um cara sete o cinema. É, mas não? Ai, não. Ai, não pode sentar aí na capaí, bravo e doce, vai lá na fuga. Ei, não? Ponto, pai. Não dá doce, não? Hã? Mira aqui, como você imita, e pega de olimpiada, não? Bula com a buia, bula de bache, vai bache. Hã? Ofcão, pode, pode, mira a sua expressão de cara, agora, a hora da bisabu, o cita basta, ando af, abo tabi se, não, um tiquimazo, um tiquimazo, um tiquimazo, um tiquimazo, um tiquimazo. Hã? Pessoa, boa cara, tamo moça me botar satisfecho. Mano é, papai, se não carga frio a bolomba. Pessoa, é sincita segura. Para mim ser franco, com o momento, se não me aliviar. Ah! Ei, bosa, vou mostrar como tem mais mala astucia, com ele, bosa, ué, né? Tocina tem um trago, um baloflaca. Ei, meu irmão, tem bug e mata-mata-mata! Ei, 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 vada, 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 vada. Promei que vou cumprir, que sei não, dá-lhe um banho, bão? Me quente dar um banho, ento despues, mori tranquilo. Oé? Pero mori com honor. Mas agora vou acabar de cometer e semejante loucura, como que vai assim, não? Não queres ser bonita, agora te prendes? Então, a mim, tesnevecho, que vou pegar a súnchimi, levantar a minha bag, fui morto, para pedirme por do. Ok. Para quem sabe uma coisa, se vou morto ou não morto, mas também não me sabe. Eh? Como é, como eu estava sentindo, agora todo mundo cambia, então a mim não é um chambão, se não guardava uma casa aqui. Já é duro, se passa, com uma borriga a casa, na hora de estipular, com uma borriga esta quarta, ou seja, ocho. Ei, velho, dê nos dois, ué, 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 Mamãe, é muito ganhando com o outro homem. Ah, ai sim. Nossa, os fechetas é um princípio. O que é que é assim? Chari, está verdade o que eu quero aqui, Dibo? Está bem, avisa, mamãe. Se me avisa, não, é a avisa mais boa, hein? O que é que eu vou esperar, você? Chari, especial. Eu não avisa com o Eni, melhor que você ganha, é o que é verdade. É isso mesmo, de como eu ganhei com o outro? Não avisa, mamãe, não? Se o Eni avisa que o outro Eni está mal, né? Eu quero explicar-te de como. Ei, ei, ei! Não me conta aqui, sua mãe. Está com um boqueta e me explica. O que você quer? Que ele está sem algo para mal, ou se não é obrigado a nos contra o homem? Sério. Eu não sei, eu não sou o Eni. Chari, está verdade o que o Eni está aqui, Dibo? O Eni, vou te segurar o que o Eni está aqui, o Eni? Eni, eu imagino assim... Não, não te lembro de quarto, dali para mim... Vocêكان em peeladas em cima. Ficam 들어가 nessa mão, é um erro? Está idéia? Vai etapa ali? moleza... Fernando... Cuidão. Tranquilo, meu? Tranquilo, meu? Tranquilo. Você está com nele formbareる asalho, mamãe? Eu não sei, analyses. Não sei. Por limite! Ele está segmento... Ele está Betsan. Em me ver com o Eni quer, sua mãe... E a gente tem umede cá entre em cima e lá para Guquito, mamãe O Eni quer? Kiko! É por aí? Não! É só me senta a colma! Pranimei, eu vou te inseguro, que eu sou rapaz, que eu vou te contar! Vou cober! Eu não me domino um paquico! Eu não me domino um paquico! Eu não me domino um paquico, mamãe! Pelo cosme, eu tô compreendendo! Eu não vou dar a área também! Eu não quero! Abre o fã da trinta, gado o sorriso de moça, como você disse a chão! Chari! O cosme, eu tô compreendendo! Se eu não gostei, meus paço não, eu vou te contar um padrão de caçamento de boas coisas! Mas eu não vou te dar o cosme, eu te teria que escolher um mês? Até sei, Belder! Bobo mira! Bobo mira, eu gosto, ué! Mas foi hora que o moe é caçado, eu tenho que respeitar! Eu não vou respeitar aquele dia! Ela vai te! Ela vai te! Ela vai te! Ela vai te! Eu sei, ela vai te ver o moe é materialista! Isto tem que dar o suficiente para a maçã! Não tem que dar o suficiente para a maçã Mas você não sabe quem está? É um moleque que não me conhece lá com quatro modelos de figura. Mas à noite eu tinha um solo modelo. E você sabe que eu tinha quase... Passaporte misto por bem, não? Trinta santana a mesma hora, você sabe, não? Passou algo malo, só que era de boa família. Até sei perder. Então, agora, né? Me dá que era uma coisa que você nunca me dá de ler que é um moleque. Passou um dia a manhã. Quando eu estava a virar o seguinte, eu vim de mamar pra você. Se eu vou pôr a comida humana, eu vou te ensar. Mas você me dá de ler a manhã, eu vou te ensar. Mas... Eu vou te ensar o mesmo? Eu vou te ensar o mesmo? É uma coisa que eu nunca me engano sempre a cabeça da serra não. Passou vai e vai candela. Antes eu não me engano. 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 Eu fôrme como Joyce. Isso é um drama não é outra coisa que eu tenho de lupidar não. Pessoal, eu vou expressar tudo o que eu tenho no peito e eu vou avisar, mas eu vou orar de quatro pacientes. Mamã! Ai, meu amor, senhora! Você é louco? Você é louco? Você tem uma camachada e tem um casaco aqui, não? Quem comigo? Eu estou botando um parraíso para mim o ovo na mamãe! Eu estou botando um fiardo de minha alma! Eu estou botando um puro gastório para mim o ovo na mamãe! Minha bacia, agora minha casa não é louco! Moçada, claro? Lá aqui! Agora, se você quiser fazer minha cabeça, sabe? Como não está gastando minha receita, você sabe? Minha papia, a minha mãe me diz com a papia. Você sabe que é um ladrão com a mascarada, não está aqui, não? Um ladrão sem a mascarada, não porquê? Ei, olha aqui! Eu estou aqui, meu querido! Para falar com um homem que me diz, não? Eu estou aqui com o bairro me pescar para me levar naquela língua. Ah, sim. Se você não está comprando? Não, não está comprando. O que é que é que é ele? O que é que é ele? Você sabe? Você sabe? O que é ele? O que é ele? O que é ele? Qualquer coisa de o bairro que você não sabe? O que é ele? E o que é ele? O que é ele? Ele tem uma maneira boa para me levar em casa. Ele não responde nem ele nem ele. Oh, claro! Espira! 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 A polícia vence a pistola para atirar. Mas, em vez de que as guardas, mostram-se que alguém vai prender e-cucado mais sobre a pistola. Senhoras e senhores, a mí que é uma família em ministeriores, é acusado por que este é mais perigoso Então, decidido para o seu ato. Mas o que é que você não é culpable de hoje, não? Nós temos que ver que isso é suceder com a forma de dar errado. E isso, tenendo a conta com a palavra que você usa, que você não está presente no meu mente, isso é de... F*** você não, então, o que você quer fazer? Senhorita, me trazem com a pessoa aqui, não somente usa uma arma de candela, com a nossa força contra a lei, senão ela comete ovo spell, é adulterio, comete acto de contra-regla matrimonial, com a lei que não tem o momento de dar a forma de discussão que você tem. Sua senhora é uma pessoa que não tem nenhum sentimento, ainda tem nenhum compreensão para se casar. Por exemplo, no momento que o WEN aqui, não? Você tem que ter a dor para manter a sua casa, já evitei, você tem que cometer vagabunderia e vai lá no outro. Está bem assim? Tenho na conta com o artículo... Artículo 001, capítulo 17, o que é que é que é que é que é um castigo, e eu vou fazer um castigo de dois anos e oito anos de prisão para Charité e Charidão. Não, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Silêncio, Danzala. Senhora Charité. Ei, eu vou para o bisame onde eu botava tinha arma escondida. Ah, mas ainda tinha uma arma! Ei, mas é bom, mambo! Nunca o Wani virou uma que é interessada na película com a voz e tem uma pistola sua. Me pediu, Flávio, em silêncio da sala. Ah, eu botava o bisame com a arma notativa, não? Que boquinha que sei? Acaso porque o bisame está de Wani e estava lá? Não, não sei. Minha missa não era só. Um cosme está seguro que o teto tinha. Não. Não tem que me chego vengar prender, vizendo. Bom, professor, agora a direita tem camber, ela saca pistola, punteria para mim para tirarme. Dico, que te puoi ferir para mim e dico, me te matava. Depois, mas se mantém, não só comece a brincar, e bala sai, evidente? Tira, tira, tira! Silêncio da sala! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Guac! Se não te abo a tirer, no? Dico como me esconde na casa de Bomiga? Não, não vai esconde! Mas ali vai, eu tô só uma espanta. Ai, esconda que dora, Rambo! Como vai se espanta a turra? Rambo! Arnôs, vai se dergare, senhores! Arnôs, vai se dergare! Eu te pedi silêncio na sala! Guac... Se nota... Guac... Guac... Con nota a... Con esconde no caso de Bomiga... Tem coisa que me compreende de casa aqui? Esta aqui, com senhores. Guac... Guarda a morada, guarda a morada. Guac, onde eu vou esconde? Arnôs, esconde! Arnôs, arnôs! Seca a sua amante, se ou sim! Senhora Ues, você me dá preparado a mim, abogado, me escondeste a pergunta. Gostar, não? Gostar de como me quer me contestar? Gostar de como? A pessoa tá paga, eu já paguei. Pensei-me que me contestar. Ei, senhora Ues! Já não me explicava de como é que é pra sua abogada. Não, 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 não. É coisa da machaca, lógico, é coisa da. Entra quando seu abogado turcoz, sem descondenado, sem ganha nada, então, eu vou agarra de que nem esta sorte, não, de pru, onde pode eu aprovar. Se tanto não é, senhora Ues. Me dá pequena fraude, não. Por último, me dá silêncio, dançada, óbvio, você quer pra favor? Até pra favor! Então, me dá pra essa palavra, pé abogado, defensor. Não é, senhora Ues. Não é, senhora Ues. O que você tem que fazer? A maior parte da medalha. O que você tem? Não. Você tem que ter uma pesquisa em um lugar. Um lugar, um cliente assim, que tem que fazer um trabalho. Você tem que fazer isso aí. Mas sobre a hora, para saber, a coisa não é, não é? o que você tem um problema? Não é? E isso é muito? E não é? Não é assim? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Está melhor para o reto do soldado. Está melhor para o reto de novo. Para o quê? De como... Se está assim, mas não está bíxas... De como ele foi a atender? Pau, é verdade, mas explica-se aí. Mas ora... Ora que estava a quedar quieto... Segura-se de um joão e de um pé. Mas não conseguimos, Muita esse aqui é a moedada da defesaura que devem um pouco mais respeito e grano de vento, Nagui. Ti é o meu santo. Ti é o meu santo. Dando que o meu bêbado, o branco, dá-me-o o meu santo. O do ovo é. O pesa-te no escuroba. E depois suelo se oque, a roda a chave do meu pé. Não matá-lo? Silêncio, de uma sala! Um segundo. Mas tem um problema de isso aí? Como não? Como você? Sou um cliente contando duas coisas, rapaz. Sim? Esse é o mesmo que eu contando a arma e a polícia. Mas tem um problema de isso aí? Como você tem um problema de isso aí? Mas eu vou te provar com a gente, não é? Claro! Eu quero que você não demonstra isso aí claramente. Sim. Esse é o mesmo que eu estou aqui. Eu estou aqui, não estou aqui, não é? Entende, abogado? Você não tem hora de sucesso, então você não tem prova de isso aí? Mas você não tem prova, não. Eu vou me ensinar a mirar como prova de uma. Quando você escuta um coso e mira a vista da prova. Vai a mirar! O que é que é que é isso aí? O que é que é isso aí? O que é que é isso aí? O 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 que é isso aí? Me lhe dá a minha garganta com um bambuante do Stink mesmo! Quem ama? Eu tenho um problema com o bambuante do Stink! Estava entrando, é como não é que você vai ter a sua garganta? Bonita! Eu não vou escutar assim, não vou me dizer a sua garganta. Vai dar a minha garganta! Silêncio, Deusada! A minha garganta é uma garganta, é que eu pedi um concordo! Sabe que temos aqui? Sim! Sim! Minha ideia, né? Que é o guenigante do ano seu estilo. Abusador! Tipo de amam na guenigante, no? Não éste na riba comunidade de mim. Não éste se está na mandreta de sataná e de velho. Sina aqui, um advogado! Vai num caminho na poupa! Você está me lutar de falar. Agora, assim, da a llama! Tem uma coisa, né? Então você está tranquila assim, né? Não é a coisa das duas. E querê que muha? Que mestre escorre. Compró, o mesmo primeiro do inlouro da v grinder é um criminário. A gente já sabe que só isso. A gente pegou para mim a sua vida até quem este é, que é divórcio? Como é que eu quero? Você Schmidt, pedindo a sua vida para passar por casa aí, eu não? Irmãos, não? Não lembro de mim o seu preenquecimento? Sim. Mas, vamos aos papagos de lá, nos seus filhos, são aqueles que estão lidando com este filho dele. E são os filhos de um cara que você quer dizer, não é? Olá, eu não vou dizer que sim? O que é que é que é? Ele aqui é. Senhor, me está com um pouco de competição, você sabe? Trece, Guiani, vai! Ei, Guiani, vai com Deus, não vai com Deus. Guiani, bombamos todos os tuos, bom ali. F craftsma, você! Que bom! Não kwam que nãouinam. A gente vai com esse o que tem ovelho para comer. É para, tem ovelho. É para ovelho, mas não tem ovelho. Tem ovelhoso. Ah, não tem ovelhas. Ah, você deixa que eu não apiante. Ah, você sabe que está me apiando? Você sabe que eu estou a apiando? Ah, não está te que eu estava a apiando aqui, mano? Você sabe que eu estava a pirâmide? Não tem problema! Minhas não aclarar tu coisa, papo. Entende? Senhor West, eu tenho tempo passando, estava fazendo um produto de ocentes e sim mil flori E aí, que é isso que eu estou vendo? E aí, que eu estou vendo? Eu vou ver o que eu estou vendo? Eu vou ver o que eu estou vendo? E aí, eu vou ver o que eu estou vendo? WENNY! Tá verdade? WENNY! Tá verdade? Mas, WENNY! Não, não, não. Dê-me outra coisa que eu vou com o WENNY. Me sinto a cara como sei. Como se foi, a nota basta. Outra coisa saí na clã. O WENNY, MES. WENNY, a treinador é o que eu estou vendo, o que eu estou vendo, o que eu estou vendo, o que eu estou vendo? Ela prepara de manos o casal, o que eu estou vendo? Não, não, não. Não, 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 não. É, não, não, não. É, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O WENNY! O WENNY, silêncio da sala. O WENNY, não orasou, minha história tenta no arreglo do Tóno-Weim. Não orasou. Ora! O casaco não é uma dura, que quer plantar alprim, dá pra cumprir. Não vai de acordo? Sim, sim. Não promete, não é, Dr. Ace? A charitê mesmo mostra a maneira que você não tem ganha. Brickie, calma. Charitê não avisamos de você. O pico sequência que não vai passar com isso e não vai sair. Ah, do que você diz que não vai sair daqui? Ei, ei. Se vai um galho, não vai sair daqui? Você está em frente e não vai sair daqui? Vem, vem, vem. Como você vai soar, sabe? Eu fiz isso para que você possa sair daqui? Eu acho, vamos, vamos! Eu vou ouvir! Eu vou ouvir! Vem, eu vou ouvir! Eu vou ouvir! Eu vou ouvir! a máquina é que a coisa de pessoa é egoísta e ladrão. A gente vai para o carro de uma prisão, a gente manda se casar. A gente vai para o vítima da sua agonizia. Então, eu não posso soportar o momento, não consigo um erro de se casar da pão de água, e não é bem agressivo e furioso. Então, eu não tenho a amenaza como essa coisa, o meu cliente, senhores. Senhora Charité, qual é a relação com o senhor Efraín? Me está frustrante. Eu não vou deixar para mim só mais. Mesmo um maniaco que o don Efraín estava aqui para mim, mesmo um inteligente, a mim estava para usar tácticas contra a gente. Tanto que eu sabia que o dinheiro é de uma pessoa não tão costura de um bordo para governar. A gente vai para o quê? A pequena tortura, não? E como prova... Não quero que você escute, e gravar só antes. Não, não. Não, não. Não é só que eu não sei a miss. Eu sei, sim. Eu pensei que eu quero aproveitar de oportunidade para pedir para mim como eu sei. Porque o meu tempo vai ser para você, minha mãe do Orbe. Se eu cumprir, eu não sei se não é que nada não vai passar. Como eu não sei, eu não sei nunca que eu não sei a miss. 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 F Decimhar. Eu não sei o区 que é impossível. Armando, eu não sei o que estou falando agora tenho, �� Busca o Sr. Primo, rato para mim. Casane, sai, a quita da Casane, quando vovi, olha aí, né? E, me pedemu, ninho, como é dar inepre? Mas não é? Eu tenho que ficar no casamento feliz de 18 anos. É isso aí? Você não tem nada com uma ambulância? O que é? Você não me explica que você não conhece a cara? Não me escuta o homem? Vamos, eu não me deixo de ir agora. Pessoal é ali com o estrago. Tem tipo de moleque para pensar. O chão do chão? Que chão do chão do chão? Que chão do chão? Que chão do chão do chão? Que chão do chão do chão Diga o silêncio! Senhor, não é dispensável na minha... O chamem do chão! Seguro, não? Você melhor me gostou, para conquistar, não? E não gosto de eslanca o abo. Você evita tomar uma banho em boca que cai flou. Dois vias cá, vai caer em cola mesmo. Eu não quero acreditar, você sabe? E não explica o que é eslanca o abo. Eu não entendo. É que eu vou te chamar! Eu vou te chamar! Você quer virar a sua mãe? Eu vou te chamar! A ver senhora... Eu vou te chamar! Eu vou te chamar de Bowen. Ai! Eu vou te chamar de�o! Eu vou te chamar deила! Eu vou te chamar de vara, eu vou te chamar! Eu vou te chamar de Anbias! Eu vou te chamar de lasse! Eu vou te chamar de batalha! Senhora, você saura da minha pele? Da minha filha, seu amor, seu rei, sua mulher, sua jova, sua jova! Que isso! Isso é isso mesmo! Não se preocupe, não há de ver se eu nãoreckiamos. Antes da ver o filme, você caiu um zuvado, aí vai. Que incrível! Fale uma... É incrível! É incrível, abu! Eu disse que sim de um grande bote! O outro! Ei! E aí! E aí? 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 E aí, aí? E aí? Isso aí, não é problema, senor Efrim! Você que? Sr Wess! Eu espero mostrar, não Bustos? Ainda é que ele recifir? E aí, então crença eu crio! Este aladrão! Ele vai dar o meu cliente para suher. Se dá a corda bom, meu cliente usa uma táctica contra o jn. A assignments que não falam nessa língua? Não, senhores, senhor! Não, velho, não pensei na laca posta com o que você está, mas você pensa no que você está pensando. Óbvio, óbvio, Shari. Não, 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 não. Não, 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 Shari. Ó, Shari, óbvio. E aí! Sim, certo? Se não ficou dentro da sala? Senhor Mani, mas pode me saber quem faz isso? É que eu sou amante, que eu estou fio... Mas é que você está em casa, mas você está não voando? Posso baterne? Ai, no! Venti! Ai, Noel! É sacco da boa amante! Ai, no! Ai, no! Ai, no! Eu não estava! Eu não vou, ladrão! Eu vou contra-mãe! Eu vou contra-mãe! Se a gente não aperta! Sa cabeça! Senhora eu aperta... Bem bem. Bem bem! Fa o livro. Dou. Urgulho! Bem bem... Clocaöm Tio... Versung,02... Volveu 71 �λιira. ordinanceu... Paye a Idol! Masinos 5 estava.... Teracio vim de 4a no marigrafa Tem... T Vent... Tem que ir uma pesquisa. Se tiver que ir à... Mesmer que ir... Você não não mora! Eu sei você digo assim, você é um dos, não é me serve. É uma coisa que faz, senhor, o que é responsável? Se eu me avisava que o homem vinha sendo da caia e da caia, entende? E, ademais, dame que vai vende a casa com menor como homo. Vai no vida que o homem vai ter uma parte de membro, hein? Vai no vida que o homem vai ter um de nós. Mas eu me avisava que o homem vai ter uma casa, o homem vai ter uma casa e o homem vai ter uma casa. Agüente, agüente, você tem que comer a casa, mas o homem vai ter uma casa que você está infeliz. É uma cama. Agora, eu vou te dar uma casa. Agora, eu vou te dar uma casa. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso, não quero, não. Não, 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 não! Não, 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 não. Não! Como que, amor e que, amor e que me conviveram? O que tá minha vida, como eu falo? A minha vida sabe um coça aqui, Ephraim? A mim não, me tem a tarjeta Gold de Homo. Agora você tem um de Platinum. Escusa! Vamos lá todo o que ela ama! Hum? Ben diga um coça aqui... Sim, e você também deve ter o final de um cubo, e sabe... Ben, entende um coça aqui, Ben? E... ...bizão não é um pouco de a voz só a gastar essa em aí. É! Chuta! Chuta! Não manda me calaquece! Tase dois bem acabou de encarper o tipo de coisa nas negras! Viejo passado, não é Deus? É que achou um aeropuerto de asarco! Que olha essa coisa a passar fora de tudo! Esa gana! Esa gana! Esa gana! É muita graña! Vou só pagar o que é uma corta! Sim, pergüenza! Senhores, é no exame! Mas, vocês vão seguir o caso? A bairro, a bairro. Se tem quem acueste de Elfrim, não? E tem que ser que eu vou fazer isso. Mas eu não tenho que ter um conto, não? Quando eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso aqui. É o primeiro dezembro, não é? Como é que tem que fazer? Você não vai fazer isso? Você não vai fazer isso? Você quer que eu tenha feito isso? Você está de acordo com o peticão? Não, não, não. Eu acho que eu vejo. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, não. Ah, não. Vos estão aqui na papaya, o rei. Minda que era o senhor poli, tampouco a papaya. É isso aí. Assim, não é que se não se acaba na semana. M... M... Mira aqui. B... Vai na minha... M... M... P... 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 Então, a bão, a hora é de 30... Poulo grano. A então, a bão, a d... 10 minutos, ah... Vai... Vai cá, mas... É horrível. Que... 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 Eh, eh, amigo. O que que eu espero aiudo, senhor poli? Eh, 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 freio... Que... Primití-me... Que... 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 Vão... Ouçam... Me tirei... Não é só me, mas não é um caso, a parte, sei, então... No, o quartei-desperso. Si, si, se... Que... 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 Não, não. Não, não. Não, não. Senhor Poli, você quer que você tenha um cinto? Você não vai me dar? Se não terminar o caso aqui. Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos aqui, vamos! Vamos lá, vamos. Vamos lá. O que é isso? 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 A gente não quer dizer, não, a gente não quer dizer, não? Não, não quer dizer, não quer dizer, eu não quer dizer, não, nem? Se você não aprender aqui, não? Não sabe se a gente não lhe diz, mas não é que não é o que é. No, Reni, eu acabei de saber se você tem uma pistola de um inimigo, Ou off de charité? Dime, dime, dime. Dibó. O povo não sabe onde vai ir off, onde vai comprar? Bom, Tico, eu não prometo que... Ê, Tico, não! Tico, não! O Sr. Wes está a bordo, ah! Bom, Sr. Wes, melhor comprar, Sr. Wes. Estadinha, é polícia, não tem razão, a dor é ganha, não sai com o rebate, não é que cai nem a hierba, mas mirei, mas foi. Alei! Antônico, eu vou entrar aqui na polícia. Pô, não é tempo a virar malha, que cada negociante a mestir sua arma para defender o seu mestre. Só oi da bala, a bimbala vai ver! Óbimo, óbimo! Para mostrar como você é rir para uma senhora, não? Isso é um chanço, um chanço, o senhor mandeiro. Só um chanço, só um chanço. Não chanço! Chanço que vira a sério! Ah, não está a sério, não, para um direito a sério. É, está a sério. Não faça a palavra, não, para o abogado ou defensor. Sr. Wes, Itália, não? O Enrique, mestre de um psiquiatra. Eu sou a mamãe da marcha, tem que ter essa a mesma, não? É a seguridade do meu cliente. Então, se um ente, eu cheguei na egrada com ele, eu cheguei, então passou o meu mestre de um avorol. O mestre tem uns cruvos, e eu sou o Enrique de um psiquiatra. É! Edgy! Edgy! Louque! Louque com uma árvore! Eu tenho que ver a ser louque, não? Tá, vai estar em brosso, não é? Vou cranchar! Vai banha! Vai banha! Ai, então, Wely, Wely, anto me da rima, chalei! Andore, eu me lego mai, anto me da manhã, no dia os quebos, talvez sabe como é, bolo joio negasta. Mas, o abolo largo daquela Wely, os cruflores e o cilinder hats. Abogada, por fruta, cranchar. Boli, com disciplina feitada. Berta, com um motor, com tanta correnta, cada cinco minutos. A roupa colmo, ali também, com bolo joio engasta. Ai, nossa! A roupa colmo! Bebê, me gosta aqui. É abogado defensor de atrás? Sim, senhores. Passa a palavra, senhor fiscal. Olha, senhoria, eu saio que depois, como acabo de sinta, analisar e entere, com Bosch e Guelph, não sabe como eu tenho visto? Eu tenho visto conosco, mas pra ser sincero, nos meus, como humano, tu rentas por falla. Quizás um mais que outro, não? Mas, eu me noto, é um podom, e cita o que o Wenecky faz. É verdade que ele insulta Charité aqui de todas formas, que a menina está muito bom com Charité, está inocente. A hora de comprar um papá com o taledrón, o taledrón, o taledrón, o taledrón é inconfiável. O taledrón é uma pessoa com o opi coragem para descrever como ele é inocente e descente de uma forma negativa, sem bocuração mordendo nada, nada. Ah, eu estou comandando que tem o opi tirador de piedras com o de mão. Mas se nós tupimos um pariquete no rato, não? O que nós mesmos? O que nós mesmos faltando para um outro hende para mostrar que ele deriva nós, nós estamos de criticar outro. Há um dia, nós estamos na moda que me criticamos um hende, que dentro de todos os sentidos de palavras, eu estou melhor a posicionar com mim. En cambio, há uma vez que a gente tem uma clave. O que é que é fácil para o bolo de um braço, um antifachão? Quero contar para você se é fácil. É fácil. Pero, rabia que a pessoa tenha uma forma correta para a ereção correta, isso aí se não está fácil. Então, estou vendo por cima, não? Me tento não pegar o lado, senhor fiscal. Não entendo para a palavra, não, não? Me tento pensar que ainda me te guardo molestiar. Eu mesmo me pirar a batata, não? Eu estava tão vítima de tentação. Eu estava tão drogadicto. Eu vou falar a minha rapta, não? Isso, está a minha rapta. Mas do que os desigos estão batatas comprando aqui. Ele estava lá a batata, não? Ele estava aqui. Ele estava aqui. Eu falei, Jesus, eu estava aqui. Tinha de? Ele era um amigo e um homem como um alagás humano. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele estava aí. Ele estava comemos. Ele estava aqui. Ele estava aqui comemos. E tem na cidade. Eles são só queiram andar. Conheciam-me, por exemplo, conheciam pessoas, animais que trabalham com prostituta, orgulho, escuridão, ladrão, animais que voltem de manhã, o coração de cada parque, e, por exemplo, em casa de um dia, mas não tem um conselho de tipo esturendo, não tem culpa, nem me chamo de muestras, o que eu vou fazer, é o melhor do que eu tenho. Eu só me perdi pra lá, eu gosto lá, é o drenço, é o cabelo duro, é o lupido, é o vento de calma, é o suplente para o bota. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhoras e senhores.